Bom, são 116 slides, mas a gente já passou esses slides na semana passada, hoje a gente só passa uns 90, eu acho. Eu estou falando assim, mas é porque vai ser meio complicado, porque eu não tenho como ter o controle técnica, não tenho como ter, né? Só aí você vai passando, tá. Bom, então vamos seguir nessa toada aí que eu expliquei, tá? Eu acho que, pode ir passando, eu acho que as mudanças mais importantes, né, que na verdade, pelo menos no que se refere ao reliance, não é exatamente uma mudança, né? Porque a gente já pode ir seguindo o slide, quando chegar eu peço para parar, por favor. O reliance, então, mantemos da maneira como já estava, na 601, na 573, apenas com a diferença das agências, né, reconhecidas, que nós tentamos alinhar, ou pelo menos se aproximar do que o registro já havia eleito, né, listado como agências reconhecidas, mas, como eu disse no webinar, a gente não consegue fazer isso na totalidade, né, porque tem as particularidades, né, às vezes tem determinadas autoridades regulatórias que, para o registro, né, eles têm uma fluidez, um canal viável para fazer troca de informações, enfim, e não necessariamente para nós tem, não existe esse canal para a gente, para a pesquisa clínica. Aliás, atualmente a gente não tem esse canal de troca de informação com nenhuma delas, né, o que é muito, eu coloquei, inclusive, como um desafio, né, na apresentação da parte da manhã, porque, apesar, né, do Relice ser um instrumento, né, já consolidado, e quase que uma centena de países já utiliza, né, como o palestrante da manhã também falou, enfim, mas pela própria natureza, né, de ser pesquisa clínica e que tem uma carga de sigilo maior, né, há uma dificuldade para a gente estabelecer os termos, né, de confidencialidade para a troca de informações, né, que é diferente, por exemplo, com o registro, né, que a maior parte do que se tem de relatórios, enfim, já estão disponíveis nas plataformas e não tem muito, né. Já para a pesquisa clínica, o próprio regulamento 536, que foi o regulamento publicado pela União Europeia no ano passado, que é de 2014, eles trazem, né, é uma norma que avança bastante, questão de transparência, enfim, né, tem, inova em uma série de questões e de submissão única, enfim, mas ainda assim, em relação à disponibilidade das informações, eles colocam claramente lá que depende muito do patrocinador, que poderá, inclusive, ter até nove anos de sigilo após o registro do medicamento, né. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de estabelecer esses termos de confidencialidade com essas autoridades. Durante a vigência da RDC-601, o levantamento que nós fizemos, pelo menos uns 40, quase 50% dos comprovantes de aprovação de outras autoridades vieram do Canadá ou do FDA, né, esses dois. Então, por essa razão, a gente está tentando, né, estamos via a assessoria internacional, estabelecer um termo, né, de cooperação com eles, né, para que a gente consiga obter alguma informação, algum comprometimento por parte deles, né, para fornecer alguma informação. Pelo menos, é... E aí, na norma, a gente traz, não é, isso como novidade também, que são os termos firmados com essas autoridades, enfim, nós pedimos que seja apresentado também uma autorização para que a gente consiga fazer, pedir para a autoridade regulatória que nós reconhecemos, tudo isso vem por conta disso, né, nós estamos estabelecendo esses canais, primeiro com essas duas agências, né, e por isso nós estamos pedindo esses documentos. Pode ir seguindo, por favor. Então, uma mudança importante, como falei, a questão do Reliance, que a gente está simplesmente migrando, né, da RDC-601 e da RDC-573 para RDC-9, só com esse pequeno ajuste. Uma outra questão que também a gente fez um pequeno ajuste, é em relação aos documentos que serão avaliados, né, por quê? Porque antes, na RDC-601, nós colocávamos lá claramente, né, quais documentos, lá está escrito sim, bom, todos os documentos deverão ser apresentados, pode parar aí, por favor. Obrigado. Todos os documentos deverão ser apresentados, mas somente o formulário e o estudo de estabilidade de quando se tratar de recomendação de conservação entre 15 e 30 graus. Essas duas condições estavam lá, né, na própria norma, na própria RDC. O que a gente colocou na RDC-601 agora é que, o que exatamente que a gente vai olhar, até para que a gente não entre tanto em detalhe, a humildeza da RDC, o que nós vamos avaliar, então a gente vai decidir com base numa matriz de risco que nós desenvolvemos, um consultor externo, para apoiar a decisão. Como eu sempre digo, não é fácil, né, fazer avaliação com base de risco não é fácil, porque tem uma série de fatores, de variáveis que, né, você tem que juntar, é quase que uma, fazer uma análise combinatória, né, fazer, criar, por isso nós contratamos um consultor ad hoc que nos ajudou a fazer isso, que é praticamente dizer assim, olha, do ponto de vista de risco, quando a gente cruza, por exemplo, um medicamento injetável para um paciente gestante, ou para uma criança, ou para um idoso, etc. Então, o que ele fez, na verdade, foi criar um algoritmo aí, né, para que gerasse um número, né, para dizer, olha, quando for partir desse número, é considerado de alto risco, e, portanto, deve fazer as análises dos documentos tais. Agora, esses documentos e as provas não é algo muito fácil para a gente fazer essa relação, né, nós temos três documentos principais, que é o IMPD, a brochura, e o próprio protocolo clínico, o DEC, né, então, dentro desses três documentos é que nós vamos, então, decidir que provas que serão avaliadas, né, dentro do IMPD, nós vamos avaliar só a estabilidade, como estava escrito, não sei se na 601, ou só o formulário, enfim. Então, isso é que a gente está devendo ainda, né, está devendo ainda, e que nós estamos tentando colocar numa instrução normativa, né, mas, ainda assim, não com tanto detalhe, né, primeiro que a gente não vai conseguir chegar muito livre, né, de tamanho detalhamento, e, segundo, que a intenção também não é essa, né, fazer um checklist, né, escrever, vai avaliar o formulário, a estabilidade, a impureza, não sei, podemos até pensar e fazer isso na forma de um manual, algum documento, no webinar alguém perguntou se a gente daria publicidade a isso, né, naquele momento eu disse que não pensávamos em fazer isso nesse momento, até porque a gente ainda está desenvolvendo a matriz, né, mas podemos pensar mais adiante e fazer. Quando eu falei da documentação, porque falei, não, porque isso não vai fazer muita diferença para o patrocinador, porque a documentação a ser apresentada será sempre a documentação completa, né, assim, a priori, o patrocinador, enfim, não teria nenhuma preocupação em relação a, porque eu vou apresentar a documentação completa, mas eles vão analisar só a estabilidade, isso não faria muita diferença, né, não faria muita diferença. Mas eu queria fazer um adendo aí, que quando eu falo a documentação completa, é a documentação completa para aquele código de assunto específico, né, então quando nós estamos falando de um medicamento que já está registrado, por exemplo, a RDC-9 hoje, ela já prevê que, né, só precisa ser apresentado, por exemplo, a alteração pós-registro, se for o caso, né, então é disso que a gente está falando, a documentação completa é referente àquele código de assunto. Todos os códigos de assunto vão precisar de brochura? Não, né, IMPD? Não, então são os documentos correspondentes, né. Bom, então isso vai acontecer tanto para o Relice, se puder passar mais alguns aí, por favor. Então isso vai acontecer para o Relice, essas são as mudanças, e vai acontecer também para a otimização com base em experiência de UV. Eu vou falando, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, por favor, vocês me interrompam e vocês também. vai acontecer também para a análise otimizada da mesma maneira com base em experiência de UV. Obrigado. Quando, então falando em análise com base em experiência de uso, vocês devem ter observado que também, sim, não é nada, não é nenhuma novidade, já é o que é praticado, né, por outras agências, principalmente quem fez, as agências fizeram as atualizações mais recentemente, né, Reino Unido, né. A Europa tem uma particularidade em relação ao medicamento registrado, porque são, né, muitos membros, né, isso tem um impacto importante para eles, o que eventualmente pode não ter para nós, né, então pode ter o registro em Portugal, na Espanha, mas não tem na Alemanha. Então, assim, faz muito mais sentido eles darem tanta importância para essa questão do medicamento registrado por conta desse cenário, né, dessa, dessa realidade deles, que para nós talvez não seja tanto, né, ou seja, isso quer dizer que talvez a gente não, é, não obtenha tanto, tanto resultado melhor quanto eles têm lá, né, por conta dessa realidade. mas, de qualquer maneira, né, os nacionais, né, o desenvolvimento nacional de produtos já registrados, enfim, como eu disse, né, vai se beneficiar, né, de algum modo, inclusive porque nós colocamos quando, mesmo sendo uma nova indicação, uma nova, uma nova cruziologia, uma alteração de população alta, que também pode estar baseado em literatura ou prática, prática médica, enfim, né, então, de qualquer modo, nós temos uma abertura importante, eu acho que é um nicho importante para o desenvolvimento de, de associações, né, por exemplo. Pode passar, tudo bem até aqui, gente? Pode passar, por favor. Passar, então, aqui, e aí, repetindo, né, ao longo da norma, a gente tentou deixar também alguns ganchos, né, como eu falei, para que a gente possa dar à norma a flexibilidade que ela precisa ter, né, como sendo uma norma de inovação e etc. Então, situações emergenciais, né, um delas, e sempre que possível foi colocado, por exemplo, a guia E6 e suas atualizações, o guia E2F, suas atualizações, tudo isso foi colocar justamente para que nos dê essa flexibilidade de depois continuar regulamentando em outros instrumentos regulatórios. Pode passar, por favor? Aí, pessoal, tem uma questão que eu acredito que vocês também devem saber, que, assim, a Anvisa está se preparando, né, para aquela auditoria da OMS, né, da ferramenta GBT, para, né, ter o reconhecimento WLA nível 4, né, nível 4, né, o maior nível, o tem depois, é o maior, né, Então, por conta disso, nós estamos nos preparando já há algum tempo, né, com muita dificuldade, né, por conta de toda a carga de demandas que a gente já tem, o número pequeno de servidores, enfim, mas, nesse processo de reconhecimento da auditoria, há requisitos que foram colocados na norma que a gente cita, então, que são originados daí, vieram daí, que são requisitos da OMS, e aí eu cito especificamente o caso das declarações tanto de boas práticas clínicas, como de boas práticas de fabricação, como de boas práticas de laboratório, né, são todos requisitos exigidos pela OMS, e, e aí a gente pede a declaração de que será realizado o estudo clínico, aí para a BPC, né, em conformidade com as boas práticas clínicas, ou do medicamento que será realizado em conformidade com as boas práticas de fabricação, ou, no caso de laboratório, que será realizado em conformidade com as boas práticas de laboratório, e que o que já foi feito foi realizado em conformidade com todas essas boas práticas, tá? Então, esse é um ponto importante, só para esclarecer, a gente coloca a GBT, né, que é a ferramenta da OMS, e que a gente está também correndo atrás para poder cumprir. Pode passar mais adiante, por favor? Pode. Aí no plano, né, não houve, aí aquilo que eu comentei ainda há pouco também, né, alguns documentos que nós estamos pedindo, que é, na verdade, uma aproximação meio indireta das decisões de outras autoridades, né, pareceres, termos firmados, enfim, porque o patrocinador é o detentor do documento e é quem pode, né, fornecer, e é mais fácil o patrocinador fornecer do que, né, dar uma autorização para a gente pedir para outra autoridade um documento que o próprio patrocinador poderia fornecer. Então, nós estamos pedindo, então, parecer de aconselhamento científico, né, para que seja colocado no plano, né, no plano de desenvolvimento. Uma outra questão também, a gente tinha uma divisão que era DEC primário, o DEC inicial, que é aquele DEC que vem junto com o DDCM, primeiro, ou às vezes os primeiros, tinha um DEC previsto, que era aquele que estava no plano, estava descrito no plano, e tinha o DEC que era a inclusão de DEC não previsto no plano, né. Num primeiro momento, a intenção era muito boa, porque fazer essa separação à época significava que, no caso de um DEC previsto, como o patrocinador tem que apresentar informações um pouco mais detalhadas sobre aqueles estudos no plano de desenvolvimento, desfechos, o ENE, comparadores, etc, etc. O que se pensou naquele momento é que com isso a gente conseguiria antecipar uma análise ainda que, e portanto que o DEC previsto, o estudo que já tivesse previsto, teria uma análise um pouco mais simplificada, partindo desse pressuposto que teria sido analisado antes. mais ao passar do tempo que a gente percebeu que isso não é realidade. Acaba que a gente tem que analisar integralmente, completamente, independentemente de se já está previsto, se já estava previsto ou não. Então, nós eliminamos essa divisão, essa estratificação dos DECs da norma. Então, nós estamos falando dos DECs, os DECs que virão o DDCM e novos DECs. Antes, para esses DECs chamados de previsto, estava no plano e que a empresa precisava excluir esse DEC, porque não ia, por alguma razão, não ia conduzir, enfim, aí precisava entrar com um código de assunto, que hoje está um pouco confuso no manual, quando se pede a exclusão do DEC, do plano, lá no manual está um pouco confuso tudo isso, e também não pedir a atualização do plano, enfim. O que nós colocamos aqui, no artigo 7, é justamente isso, quando houver, é o DEC previsto, está descrito lá no plano, por alguma razão, não vai, aquele estudo não vai ser mais realizado, então, a empresa vai só fazer a atualização do plano de desenvolvimento, tá, e aí nós criaremos um código de assunto secundário para isso, assim como tem para atualização na brochura do investigamento. Tá, pode subir, mais. E aqui, vem, não é, também, repetindo, né, sempre que possível, nós sempre remetemos para o que já existe em guias, né, que antes a gente tratava em detalhe na norma, se já existe um guias-ch, que trata do assunto, nós remetemos para o guia, tá, a exceção são algumas, algumas, alguns itens que nós fizemos questão de repetir na norma, apenas para reforçar, ou porque, ao longo do tempo, a experiência nos mostrou que, independente de já estar no guia, ainda há alguma dificuldade, ainda há, ainda é motivo para exigência, enfim, então, esses nós mantivemos na norma, né, com esse objetivo, só de fazer esse reforço, tá, mas a maior parte a gente remete para o guia, e aí, é, precisa cumprir o que está lá, e aí, a gente sempre coloca o guia e suas atualizações, né, aqui está o R2, e o R3 está no forno, né, no caso do E6, está no forno, então, a qualquer momento ele sai, então, vai estar automaticamente atualizado aqui. Uma outra mudança importante que nós fizemos foi essa questão do Forstin-Hillman, né, nós discutimos muito quanto a isso, isso também está lá no AIR, né, no nosso relatório, com os pontos que nós discutimos, é, porque o Forstin-Hillman, como vocês sabem, né, antes dele, só tem um estudo não clínico, e nós temos uma preocupação muito grande de que, não tenhamos acesso a informações mais detalhadas dos estudos não clínicos, né, por isso, nós, nesse caso específico de estudos pela primeira vez humanos, nós estamos pedindo que haja um detalhamento maior, né, que tenha um relatório adicional específico, né, para os estudos de toxicidade, né, de farmacocinética, farmacodinâmica, enfim, para que a gente consiga fazer essa análise. E aí, já pegando um gancho com essa questão da análise não clínicos, e aí o professor mais cedo, o CIRS, ele falou o seguinte, né, que a gente não consegue, não consegue mesmo, né, ir de 0 a 360, ou de A a Z, nós não podemos saber muito de tudo, né, e hoje, nós temos esse desafio, enfrentamos esse desafio, porque somos poucos e avaliamos de A a Z, né, de A a Z. E o estudo não clínico em particular, né, que é complexo, né, sete especificidades, enfim, vai requerer de fato uma preparação, uma capacitação, enfim, de pessoas, de servidores que nesse momento nós não temos, né. Então, o que nós pensamos é utilizar, né, em algum momento, consultorias, ou alguma coisa nesse sentido, obviamente assim, não podemos passar para consultoria aquilo que é exclusivo do servidor, enfim, mas aquilo que exige uma expertise tão específica, né, nós podemos utilizar como a gente já fazia, por exemplo, no registro com a CNPq, enfim, como consultoria, como apoio, tá, pela expertise que precisa ter para esses casos, né, então é algo que a gente está desenhando, enfim, mas nós acreditamos mesmo que venham pelo menos umas dez pessoas agora, né, do concurso, aí a gente não vai precisar disso. Então, isso em relação ao estudo de toxicidade, né, uma, outro item que a gente acrescentou aí na brochura do investigador, e aí depois, por favor, as meninas podem comentar que em relação a informações de referência sobre segurança, né, nós discutimos, enfim, chegamos à conclusão que poderíamos incluir aí, e durante o webinar surgiram algumas dúvidas. Aí, Keren, Cris, vocês pudessem comentar um pouco sobre o RSI, tem um microfone aí? Oi, estão ouvindo? O RSI é uma atualização que já está prevista no E6, que está para sair na versão 3, e seria a lista dos eventos já identificados como relacionados ao produto. E é uma importante fonte de informação para que a gente possa verificar quais são os eventos inesperados. Então, já é uma atualização da norma considerando que tem sido feito internacionalmente. durante o webinário, acho que o questionamento que foi feito foi sobre se esse documento seria objeto de aprovação. E objeto de aprovação como pacote completo, avaliado individualmente, como eu acho que a agência do Reino Unido está com esse objetivo. como ele consta na revisão 3 do E6 e no E2F também, o conceito dele entrou já na revisão agora. Bom, eu não sei se até aqui vocês anotaram alguma dúvida que gostariam de perguntar, se tiverem, só se dirigir aqui ao público, porque ele está fazendo a gravação não perfeito. é que eles estão gravando lá. Se você puder vir aqui, por favor. Mas é preciso vir aqui para eles, é isso? É. Eles pedem que venham até aqui, por favor, só para eles pegarem sua imagem. Eu acho que essa parte do plano de desenvolvimento, eu acho que a gente só queria confirmar se o processo vai ser o mesmo que hoje a gente já, em alguns momentos, a gente já faz. Se a gente vai aditar um plano de desenvolvimento em paralelo, a gente submete um DEC não previsto nesse plano inicial, por exemplo. E eu preciso, não preciso aguardar a aprovação. Não. quando você submete um DEC novo junto o plano atualizado, certo? Hoje eu submeto uma inclusão de protocolo no previsto, e aí eu submeto ou o plano junto dentro dessa submissão, ou eu adito lá no DDCM o plano. então a gente, mas a gente fica um pouco sem saber se a Anvisa junta essas submissões, porque agora a gente não vai ter mais essa inclusão de protocolo, então vocês não vão saber quando ele está previsto ou não, ou a gente vai informar isso em algum momento? não, a gente vai saber com base no plano, a gente junta, a gente junta, a gente junta, quando entrar com o que não estava previsto no plano, aí no checklist do código de assunto, aí nós vamos colocar quais são os documentos que precisam lá, estar lá, e um deles será o plano atualizado, e aí será para qualquer novo DEC, entrou com o novo DEC, que... E a gente, eu tenho uma dúvida geral em relação a RDC, não sei se pode ser agora, é em relação quando ela for publicada, os DDCMs que já estão aprovados, eles vão migrar para essa nova norma ou eles vão continuar seguindo a RDC 9, como foi a 39, nem todos migraram, sabe? É, essa é uma questão que nós vamos precisar ver com a parte de de boas práticas de regulação das regras, porque o comum é o que foi adicionado até a nova norma, não é? Siga se aplicando à norma vigente quando dá submissão. Eu sei que no caso que nós estamos discutindo aqui, nós estamos falando de que a nova norma trará uma vantagem. Sim, mas a gente ficou só em dúvida das petições secundárias, porque se os DDCMs estão seguindo uma resolução anterior, a gente vai seguir com aqueles códigos. É, a rigor é isso. É isso mesmo, não vai ter uma transição. Não, nós podemos ainda avançar nessa discussão, nós entendemos essa preocupação e eu acho importante, óbvio, que a norma nova traz algumas vantagens, seria bom se pudesse inverter, né? Inverter. Mas eu não posso afirmar que isso é possível, não sei do ponto de vista administrativo, formal, se há alguma questão, mas isso a gente vai discutir com a área de graduação. Tá, como eu estou com o microfone, ninguém está pedindo, eu vou perguntando. E a gente queria também consultar se seria possível, quando essa nova norma for publicada, que ela não entre em vigor no dia da publicação, porque, principalmente para documentos que ainda vão, a gente vai precisar mudar, né, os documentos. Por exemplo, se a gente está preparando um DDCM, a gente não tem muita previsão de quando vai ser a publicação, a gente vai precisar refazer alguns documentos, porque a lista vai mudar. Então, se seria possível nos dar um prazo, essa norma entre vigor em 30 dias, para que as empresas tenham tempo de, né, de... De adaptação. De preparar, é, de adaptação. Eu acho que isso não tem problema. isso a gente pode verificar também, mas eu vejo menos problema, mais simples do que a outra. E a, eu acho que a que vai impactar mais é a 601 revogada, se não seria possível também a gente, de alguma forma, essa nova norma retroagir para os DDCMs e solicitações que ficaram nesse, nesse limbo, sabe, nesse período sem a 601 e sem a nova norma. Seria uma transição, né? Uma transição. E nessa transição, é, eu de verdade não sei administrativamente, acho que não deve ser assim, ah, emite uma nota técnica, não é uma coisa tão simples, mas se a nossa, se a nova norma pudesse implicar esse período, acho que ficaria bom para todos, porque se a gente submeter muitos DDCMs biológicos, muita coisa ali nesse período, a revisão vai ter que ser completa e a gente não pode pedir análise otimizada, certo? Então, a gente queria também essa proposta. Ok. Isso a gente pode ver. Tá, eu também acho menos, menos, mais simples do que, sim, tem uma máxima do jurídico aí, só advogado, mas a lei, mas aí no caso da lei eu acho, a lei não pode retroagir para prejudicar, né? Agora eu só não sei, advogado, se pode retroagir para beneficiado, então esse seria o caso. Tá. só para você se identificar, para ele... É Mariana, da PPD. PPD, Mariana. A gente está com a Braco. Com a Braco. Ok. Mais alguma questão? Sim. 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 O que é que vai para frente? Olá, Luciana, da Interfarma. Acho que, acho que é só para ratificar o ponto do pessoal da Braco, é a mesma coisa, acho que a principal dor que as associadas da Interfarma identificaram é a questão do gap regulatório mesmo. acho que é o prazo da 753, é 573, acho que... 573 a 601. Acaba amanhã, né? Amanhã ou depois de amanhã? Depois de amanhã, já tem um dia e meio. É. Então, acho que é exatamente esse ponto, Cláudia Zvan. Esse gap regulatório, porque aí a consulta pública fecha no dia 4 do sete, então o que será feito nesse período? Quem poderia pensar em... Aí são duas coisas, né? por exemplo, ela retroagir para esse período do gap. Retroagir para o período do gap e a outra questão é do que está na fila e ir para frente. Exatamente. Essa solução regulatória para esse período. Tá. Obrigada. Vamos discutir com quem é de... quem é dessa parte. Eu estava esperando para depois falar também tudo no final. Eu fiquei bastante preocupada nessa mesma linha, sabe, Cláudia Zvan? Por quê? Porque a gente observou uma quantidade maior de alguns documentos ou um detalhamento, a gente pode dizer um detalhamento maior em alguns documentos e hoje pela manhã e hoje pela manhã a gente viu o termos vagas, a gente sabe, sem brincadeira, a gente sabe mesmo do sufoco que vocês estão e aí também, juntando essa questão da repogastada, da perda da vigência das normas de reliance, eu fico com receio de um cenário bastante complicado e complicado para vocês mesmo, né? Porque eu vejo assim, então, já emendando, né? a questão dessas normas de reliance, que elas são ferramentas adotadas, elas não têm um privilégio de passar em detrimento de ninguém, você sabe que o Sindus Pharma tem os associados nacionais e internacionais, os nacionais não se preocupam com isso porque elas também querem o prazo delas e acredito, eu não recebi manifestação formal dos associados, eu estou falando com base em toda a experiência que acumulei assim durante essas discussões, mas eu acredito que elas também pela última manifestação delas devem ter ficado preocupadas porque estendendo o prazo para avaliação desses projetos que vão entrar no ritmo ordinário, elas serão impactadas e uma das outras, da outra reclamação que algumas delas tinham trazido era assim, o volume de documentação que se apresenta no momento da pesquisa clínica e a gente sabe, já que você falou da máxima do advogado, a gente sabe também que a máxima da administração pública aquilo que é entregue deve ser avaliado, né? Então, quanto mais, acho que detalhe, as empresas ficam com receio e querem entregar mais informações tentando, né, acelerar o processo e eu não sei até quanto que isso não pode causar um grande impacto para vocês no momento que estão com poucos servidores. Então, essa também é uma preocupação muito grande nossa, claro, que em relação aos documentos, eu sei que também algumas empresas gostam do detalhamento para elas terem um norte, mas eu não sei se esse detalhamento deveria estar num guia em separado, talvez não estar na norma, porque na norma ele passa a ser mandatório, ainda mais que nós vamos ter servidores novos, nós vamos ter especialistas novos, que eu não sei como é que eles, até que eles tenham essa prática do dia a dia, talvez se sintam mais confortáveis em ver dessa maneira e cobrar. e acho que alinhado a tudo isso, a gente falou do ICHE6, da revisão 3, você está falando da revisão 2, mas ela já está dizendo do documento que é da revisão 3, eu acho que ele traz muito disso, de gerenciamento de risco, da empresa também avaliar os documentos, então, para mim, eu fiquei um pouco preocupada com esse volume de informação, a perda de vigência das ferramentas, da adoção da ferramenta do Reliance oficialmente, a diminuição do quadro de vocês, então, eu acho que nos preocupou bastante, aí um cenário bastante desafiador, no meu ponto de vista. Por outro lado, a categorização das pesquisas foi muito boa, mas a norma ainda vai demorar, nós vamos ter um tempo de discussão, consolidação, ou seja, permanece vigente a norma atual, então, eu também queria reiterar isso e pedir essa reflexão, não sei se é um A, e também outra coisa. Numa das discussões que a gente conversou, eu pensava-se assim, poxa, mas de novo, nós vamos prorrogar a vigência do Reliance, Anvisa agora passando por esses momentos, né, de auditorias, de outros órgãos reguladores, mas eu imagino, Cláudio Osvan, que o fato de você estar com instrumentos no momento provisório, porque você já está com uma norma que vai regularizar, e não causar mais dano em termos de prazo, eu acho que seria mais satisfatório. E em relação ao prazo também, essa é uma outra preocupação, porque assim, o não cumprimento do prazo, né, ou aprovação, digamos, sumária dos relatórios, também não vai ser positivo para essas auditorias que vocês vão receber, né, então eu acho que merecia um cuidado especial nesse sentido. Desculpa se eu falei demais, isso foi muito longo. Obrigado. Então a ideia é que sejam menos esmiuçados o ciclo. Considero essas informações extremamente importantes, a gente tem associados com muita expertise e outros que estão começando, e a gente torce até para que essa regulamentação traga muito mais estudos. Eu acho que toda informação é muito válida, mas ela poderia estar no instrumento à parte, em termos de detalhamento. inclusive para fazer essa discussão, que você pode ter outros documentos que substituam um determinado, uma determinada informação. Eu acho que a gente já precisava trabalhar muito essa cultura da empresa avaliar, porque a adoção do formato CTD, ela traz também aqueles resumos, né, da sessão clínica com a parte de qualidade, com a parte de desenvolvimento do produto, então eu acho que a gente já poderia trazer mais ideias como essa de avaliação total das informações, porque senão a empresa pensar, eu entreguei tudo o que ele me pediu, mas na verdade as informações não foram suficientemente avaliadas, e você pode não ter um resultado favorável no final. Num guia, você consegue fazer melhor essa discussão, citar os documentos, sim, para quem não conhece, são esses os documentos, mas também abrir outras possibilidades, nós estamos falando de modelos de desenhos diferentes, né, tanta evolução que está tendo na pesquisa clínica, me preocupa um pouco, está assim, tão detalhado na norma, principalmente no momento que nós vamos ter novos técnicos, né, que podem chegar no by the book e até causar mais desconforto para vocês, vocês com a experiência que vocês têm, mas você não vai conseguir de pronto que ele tenha essa confiança, é uma opinião minha também, que eu não ouvi todos os associados, tá bom? Obrigado, obrigado, só vou deixar, eu cometi uma falha gravíssima aqui, aqui comigo está a Adriana, assim, é, dois toques, e eu sou a Rosana, Marcelaro de Sindusfato, Sindusfato, comigo está a Adriane, que é a coordenadora substituta, a Cristiane, Maia, e a Kellen, também, da Copec, toda a equipe da Copec que está aqui na sala, né, desculpa, estou lá, eles estão espalhados aí pelo auditório, mas estão aí, então, eu queria só fazer uma fala, né, tendo em vista isso que a Rosana trouxe, eu acho que para trazer para vocês um pouco do racional de como que a área pensou na escrita dessa proposta, né, de norma para consulta pública, voltando para como a gente pensou no momento em que a RDC 9 foi escrita, no momento da escrita da RDC 9, a gente pensou em fazer uma norma um pouco mais enxuta e o detalhamento feito nos manuais, é o que nós temos vigente hoje, só que esse modelo, ele não se mostrou um bom modelo, então, hoje, o que acontece? Nós temos muitos problemas de instrução de processo, o que acontece? Vários desenvolvedores, eles não conseguem fazer uma boa instrução, porque eles se baseiam principalmente no que está escrito na RDC, e eles não levam em conta o que está nos manuais, mesmo você tendo ali o manual com detalhamento, você tendo um documento de perguntas e respostas, toda a documentação para auxiliar. Então, baseado no que a gente tem de experiência com principais exigências, documentações que são consideradas mínimas, nós pegamos esses pontos que são considerados mínimos e levamos para a RDC. Então, até o que está projetado aí agora, esse ponto 2, por exemplo, os ensaios fase 1, first in human. É um dos grandes exemplos. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar um estudo que é primeiro em humanos, chega uma brochura do investigador com 10 páginas, dessas 10 páginas você desconta ali capa, contra capa, resumos, sobram 4 páginas de documento. Então, como que o especialista vai avaliar um estudo fase 1, que é aquele estudo ali, first in human, primeiro estudo em humanos baseado em 4 páginas de documento, como que você vai fazer uma avaliação de segurança baseado num documento tão pequeno. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma exigência, cobrar todos aqueles documentos, então, a gente já está se antecipando e pedindo esse relatório que ele vai vir com todo o detalhamento do que a gente quer no manual de instrução, do DDCM, do DEEC. Então, o que a gente quer com isso daí? A gente quer um relatório de toxicidade, de PD, de PK, com todo o detalhamento do estudo, metodologia, todo aquele relatório completo. Então, infelizmente, se a gente não coloca isso na norma, isso não vem. Então, é pela experiência. Alguns desenvolvedores, eles têm dificuldade de entregar isso. Então, assim, infelizmente, pelo que a gente viu da experiência com a RDC9, isso tem que vir na norma de alguma forma detalhado, minimamente. O que a gente vê que tem como ficar em alguma documentação separada, dá para ficar e pela nossa experiência também da parte da documentação de qualidade, nós vimos a mesma coisa e vai ser proposta uma instrução normativa. tem essas questões todas também, vamos equilibrar aí. Pode passar, por favor. E aí tem, assim, quem as empresas, os patrocinadores que recebem o pacote regulatório já há meio pronto, enfim, acaba que já vem nesse modelo, já vem um pouco mais completo, enfim. Mas quem tem que instruir o processo aqui, às vezes, assume uma posição mais minimalista, não é? Não, mas que é isso aí, que corre. E aí acaba gerando, de fato, uma exigência. Mais os manuais, enfim, a RTC, depois da aplicação da RTC 9, nós vamos ter que revisá-los, obviamente, todos aqui, e faremos essa reflexão também, do quanto há necessidade de detalhar, enfim, avançar tantos detalhes que nós temos manual. E hoje nós temos manual que é uma bíblia, né? Mais um óbvio, então, pode passar. Já passou? Não. Pode passar, por favor. pode passar. Bom, aqui um exemplo, aqui nós colocamos, no caso do INPD, as provas gerais, provas sem detalhes, enfim. E aí, esse aqui é o exemplo que a Adriane comentou, né? A intenção é detalhar um pouco melhor no guia, né? E aí, no guia, é possível a gente colocar essas particularidades, por exemplo, o que é que fala? INPD deverá ser apresentado, mas pode ter uma análise otimizada. Talvez na IN, falar exatamente o que pode o que vai ser analisado, enfim, alguma coisa um pouco mais direcionada, mas é como a Rosana comentou. Vamos fazer essa reflexão. Bom, pode seguir, por favor, pode passar. Pode passar. No dossiê do medicamento experimental, aí de novo, assim como foi na broxura do investigador, nós estamos remetendo lá ao guia 6 e suas atualizações. Hoje é o R2, porque lá tem tudo, né? Lá tem tudo. Pode passar. Pode passar. aí é que o plano de análise estatística é uma novidade, né? Nós estamos pedindo aqui, ainda que seja um draft, né, Carol? Se seja um draft, não precisa ser no definitivo. Você quer comentar alguma coisa, Carol, sobre isso? a experiência que a gente tem e a importância de vir esse... Se puder passar para a Carol. Carolina é nossa estatística, junto com o Leonardo. Falei para ver. A gente pediu para incluir o draft do plano de análise estatística. Muitas vezes a gente vê que os protocolos não têm as informações necessárias para a gente avaliá-la. E tem muitos dados, muitas informações da parte estatística que ela não fica no protocolo, porque senão o protocolo fica muito denso, com muita parte técnica. E principalmente agora, com a maioria que estão vindo muitos desenhos adaptativos, tem muitas técnicas que são mais específicas e que precisam de detalhes que a gente possa ter para conseguir aprovar esses estudos. Então a gente colocou ali que seria pelo menos na versão draft para a gente saber algumas coisas fundamentais desses estudos de fase 3 e principalmente dos estudos adaptativos. Pode passar, por favor. Aí também, de novo, tem um parecer de aconselhamento, a mesma coisa que comentou anteriormente. E aí as declarações que comentei logo também no início, as declarações de estudos, de que a declaração de que o estudo de boas práticas, o estudo não clínico será realizado em conformidade com as boas práticas de laboratório e de que o que já foi feito até então observaram também essas, foram em conformidade com as boas práticas. Aí de novo, como eu disse, é um requisito GBT. E aí há sempre aquela dúvida de certificação de laboratório, precisa de laboratório certificado, até quando precisa ser BPL e quando não precisa ser BPL. Tem um guia do ICH, que eu esqueci do C22, não me engano, que é uma tentativa de exemplos de situações em que precisa ser BPL e não BPL. É só alguns exemplos. então, e quanto a certificação, não há exigência de certificação de laboratórios de testes, de testes de laboratórios para testes não clínicos, enfim, não está sendo exigido aqui, o que está sendo exigido é que haja uma declaração, no mínimo uma declaração, e havendo certificação, porque alguns países são membros da OCDE, eles têm uma rede de laboratórios e eles se reconhecem e reconhecem um do outro, foi feito naquela rede, enfim, as agências. Não é o nosso caso, colocado aí, porque eventualmente pode ser esse o caso, que também há ser. E aí, de novo, sempre o gancho, que foi o que a Adriane comentou, dos detalhes, enfim, do medicamento experimental do IMPD, que vai sair no guia. E aqui é só uma recomendação para facilitar a análise também, que venha no modelo exposto de uma maneira que facilite a análise, e aqui a gente está só sugerindo que seja um modelo que já existe, que é o formato do módulo 3, do CTD. Obrigatório, que venha assim? Não. Mas nós recomendamos que venha assim, vai facilitar bastante. Pode passar. Bom, aí aqui no caso das associações em dose fixa, que é um nicho importante, nós sabemos, para desenvolvimento nacional, enfim, às vezes, não só nacional também. Hoje, e isso acontece não só para esses casos de interação farmacocinética, mas acontece também para apios similares, que a gente tem uma atividade compartilhada com a CETER, e que nós acabamos impondo o prazo, a força da nossa norma impõe o prazo para a CETER avaliar, porque é parte do processo de pesquisa clínica, então, eles acabam correndo para poder cumprir o prazo que está na nossa regulamentação. já existe um código de assunto específico para isso, para os testes, estudos de farmacocinética, e eles avaliam, enfim, o que eventualmente a gente, às vezes, não tem dificuldade é quando tem um estudo de farmacodinâmica, no caso dos biosimilares também, algumas arestas a gente precisa tirar e precisa estabelecer um melhor fluxo com a CETER, agora que estão entrando mais estudos de biosimilares, também a norma de registro agora já prevê estudos de dose-resposta, estudos de ponte, enfim, então, são outras questões que nós também ainda precisamos alinhar, enfim, porque a COPEC entrega e encomenda, o registro fala pode ser um estudo de dose-resposta e a COPEC tem que estar preparada para avaliar um estudo de dose-resposta quando apareceu a CETER, enfim, pode passar, pode passar, aqui não mudou nada, pode, pode passar, pode passar, de novo, falando das orientações, e aqui é especificamente no caso do que consideramos ou exemplos de emendas substanciais ou não substanciais, já existe um manual, hoje é só só reforçando, aí vem esse capítulo, que é o capítulo 5, que foi a mudança talvez a mais relevante e que eu já expliquei também logo no início, questão do Rulais, pode passar, tem? Por favor. Boa tarde. Meu nome é Bruna, eu trabalho na PPD, mas eu estou aqui hoje representando a Abracro, junto com as meninas, então, eu tenho algumas dúvidas, Cláudia Svan, sobre o Reliance, acho que a maior parte do pessoal aqui também, já foi falado algumas coisas, mas acho importante levantar alguns pontos aqui. Primeiro de tudo, acho que há uma coisa que precisa ficar claro para mim, talvez para outras pessoas, a RDC 601 e a 573 vão vencer agora no dia 23, DDCM submetidos até o dia 23, DDCMs, DCs, emendas ao protocolo, submetidos até o dia 23, ainda entram na norma ou análises simplificadas submetidas até o dia 23 23, entram, ainda vai ser avaliado dentro da análise simplificada, por quê? Se eu submeto um DDCM no dia 23, ainda existe o prazo de pagamento da taxa até a protocolização, então, acho que só para ficar claro, esses DDCMs submetidos até a vigência dessa norma da 601 ainda entram ou não? Eu tenho a possibilidade de submeter a análise simplificada para eles ou não? Bom, é bem particular, assim, é na véspera. É, e eu falo por mim porque eu tenho um caso bem específico que eu estou discutindo do DDCM que está prestes a ser submetido. É, podemos, eu não vejo problema, assim, comprovado que, comprovado que a, que a submissão foi feita na vigência da norma, se aplica a análise simplificada ainda se aplicaria. A análise simplificada. Certo. Então, não haveria um indeferimento se eu submeter uma análise simplificada no dia 25, mais ou menos, sendo que, recebendo a protocolização no dia 25 do DDCM que foi submetido no dia 23, vamos supor. Então, não, mas aí a análise simplificada, DDCM e a análise simplificada, eu tenho, o deadline é 23. Ah, entendi. O deadline é 23, porque senão, assim, o DDCM estão lá e vão submetendo a análise simplificada depois, em qualquer momento. Não, deadline para a análise simplificada, o pedido de análise simplificada é 23. Perfeito, tudo bem. Porque, é, exatamente porque a norma, não é, a vigência dela que permite simplificar a análise, a aplicação da, da simplicação da análise sobe até o dia 23. Sem problemas. E, sobre o que a Mariana questionou a respeito de uma inclusão de protocolo, vou dar um exemplo aqui de uma inclusão de protocolo submetida sob a RDC 9, né, se, por acaso, eu tiver uma emenda ao protocolo, né, dessa inclusão, é, o que vai, vai, vai ser considerado a RDC que ela foi submetida, né, então vai ser considerado a 9. só que a análise simplificada na 9 não existe, a 601 vai estar, já não vai estar mais em vigor, então não existe uma possibilidade de análise otimizada ou análise simplificada, no caso, de emendas ao protocolo para inclusões de protocolo que foram submetidas sob a RDC 9. Pedir análise simplificada depois do dia 23? Não, seria isso, mas seria uma análise otimizada, não seria. Não, não. É isso mesmo, né, gente? Aí é só a questão que a gente vai discutir. Isso. Eu nunca mais posso pedir uma análise simplificada ou otimizada. A não ser que a gente consiga fazer aquela transição que a gente conversava ainda há pouco. É. É. eu sei. E voltando um pouco lá no início... Estou entendendo. Voltando um pouquinho lá no início da RDC mesmo, é a questão do registro também, para ficar claro. O registro no Brasil ou registro no mundo? Então, a RDC é aplicável para medicamentos que têm intenção de registro no Brasil ou no mundo? isso que a gente também queria deixar bem claro, assim, porque às vezes a gente recebe questionamentos de patrocinadores sobre isso. No título, no próprio título da RDC. É. Bom, nós temos a Flávia Sobral que está sentada ali. A Flávia foi a pessoa que, né, enfim, conduziu a revisão da RDC 9 de 2015. e que seguramente discutiu essas questões todas, depois ela pode até confirmar. A época, me parece, que houve uma solicitação do EMA de que o registro fosse em qualquer lugar. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Então, nós vamos sugerir só depois na consulta pública lá no título. Para colocar... E acho que o próximo questionamento é a respeito do DEC. A gente tem vários questionamentos, desculpa, se eu estou tomando tempo. Claro, é para isso mesmo. Acho que eu já aproveitando aqui o meu espaço, talvez eu venha de novo depois, mas é a respeito do DEC, né, meninas? Então, não sei se dá para voltar um pouquinho no slide, só para eu falar com um pouco mais de propriedade as nossas dúvidas aí. Existe essa possibilidade? Tem que ir para trás. Que é na parte do SAP. Acho que mais um, dois, aqui? Não. 28? Mais um. Aí. Então, no plano de análise estatística, na versão draft, como vocês já comentaram, às vezes a gente recebe também questionamentos do mínimo que é exigido para o plano de análise estatística. Como comentaram, muitas vezes no protocolo não tem, às vezes é apresentado um plano de análise estatístico, mas já recebemos questionamentos dizendo que faltou alguma coisa. Então, não sei se seria possível incluir no manual ou na instrução normativa o mínimo requerido para o SAP, porque a gente também consegue pedir para os patrocinadores com um pouco mais de propriedade e orientação. A questão do aconselhamento, do parecer de aconselhamento científico, na própria resolução está dizendo que se houver, nos casos que não tiver o aconselhamento científico, vai ser necessária uma justificativa? A gente vai precisar incluir uma justificativa? Certo. Perfeito. E também a respeito do plano de investigação pediátrica, assim como o SAP, os requisitos mínimos para esse PIP e para a gente também poder pedir para os patrocinadores certinho para evitar questionamentos. Se tiver essa possibilidade de incluir em um manual, enfim, só para a gente ter um pouco mais de orientação. Eu não sei, Carol, se algum dos guias aborda isso, eu acho que não, porque no manual, tá? E no PIP, Cris. A ideia é seguir o documento do país em que já foi aprovado. Então, a gente pede apenas, não é complicado nem pedir nada mais, apenas o mesmo plano que já foi apresentado em outros países que ele também seja encaminhado à Anvisa. Perfeito. Ótimo. E acho que uma última questão, talvez a gente volte aqui de novo, mas com relação aos DECs que são submetidos secundários, não junto com o DDCM, na RDC fala que a gente, isso foi discutido inclusive no webinar, que precisa submeter depois do DDCM aprovado, deve ser submetido depois do DDCM aprovado. E no webinar foi sugerido de colocar na RDC substituir aprovados para submetidos. E a nossa sugestão, a gente sabe que existe toda uma questão, às vezes está vencendo o prazo para avaliação do primeiro DEC e outro é submetido e acaba que quer colocar tudo na mesma avaliação. Mas se de repente colocar um parágrafozinho ali na RDC que os novos DECs contarão do prazo, o prazo de 90 dias úteis vai passar a contar para esses novos DECs, não o prazo do DEC que foi submetido junto com o DDCM, talvez seria uma solução para nos ajudar também, porque para esperar um DDCM ser aprovado, aí sim a gente conseguir submeter outros DECs às vezes acaba atrapalhando um pouquinho o processo. Então seria essa uma sugestão, não sei se é viável. Ok. Eu acho que essa questão aí talvez o item que fala que o prazo é contado a partir da submissão do DEC já estaria cobrindo. Já cobriria, né? Aí o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, hoje não é incomum, então entra um DDCM hoje e um DEC. aí daqui mais uns 20 dias entra um outro DEC depois entra um outro DEC e tal. Bom, o item da norma diz o seguinte, olha, o prazo de 90 dias conta a partir da data de submissão do DEC. O que pode acontecer é que talvez os últimos DEC saiam depois, saiam depois inclusive do DDCM aprovado. Sim. Mas eu acho que estaria coberto isso aí, questão do prazo. Certo. Mas aí a questão do DDCM aprovado que está na norma, que é um dos primeiros artigos quando inicia a inscrição da submissão mesmo do DDCM, acho que isso que, assim, acaba deixando a gente até confuso. Entender que tem que estar aprovado para poder submeter um novo DEC. Isso. Mas aí existe a possibilidade então de alterar. Sim. Bacana. Bacana, já ajuda bastante. Meninas, mais alguma dúvida? Por enquanto, não, gente. Obrigada. Obrigado. Bom, aí pode voltar lá, por favor. Acho que a gente já estava no 30 e... Ah, tem mais uma. Por favor. Boa tarde, Denise Miranda, da BMS. Primeira pergunta seria sobre esse parecer de aconselhamento científico, se vocês puderem detalhar um pouquinho o que seria. E sobre as modificações e emendas substanciais, tem um novo texto falando sobre uma tabela resumida. Falando de protocolo, no protocolo, pelo menos da empresa que eu trabalho, faz parte um apêndice mostrando a tabela com as modificações. Dentro da experiência de vocês, essa tabela seria suficiente? Ou esse novo texto, ele traz a necessidade de um novo documento? Algo que hoje, na análise de vocês, vocês sentem falta? o detalhamento do parecer de aconselhamento científico? Sobre o que seria o parecer? E esse da tabela seria falando das modificações e emendas substanciais. Se seria uma nova proposta de documento, um novo modelo, ou se a tabela que a gente apresenta hoje dentro de protocolos, detalhando as alterações, já seria suficiente? Tá. Então, depois eu vou falar do aconselhamento. Em relação à tabela, na verdade, hoje o manual já fala isso, né? Esse é um daqueles itens que a gente coloca para reforçar, porque o manual já fala, tem que ter uma tabela falando o que que é hoje, o que que mudou e por que mudou, né? Mas, isso ainda é motivo bastante exigência. Por quê? Porque a empresa às vezes manda o documento com controle de alteração e aí o técnico fica correndo o documento para verificar onde que mudou e o pior, não sabe por que que mudou, né? Então, aqui é só reforçando, ou seja, quem já encaminha a tabela hoje, da forma como você citou, é isso, né? É isso, é o que que é hoje, o que está mudando, porque está mudando. O que nós acrescentamos aqui, um detalhe, foi de avaliar o impacto disso, né? Nós sabemos da dificuldade, porque nós também temos essa dificuldade de avaliação do impacto, mas nós acreditamos que o patrocinador tem menos que nós, porque ele conhece o produto, o desenvolvimento, o ensaio, tem gente, né, muito envolvida nisso e que é capaz de fazer toda essa avaliação, né? Não é incomum também a gente receber esse tipo de questionamento, né? Tipo assim, olha, nós vamos fazer alteração X, Y, Z, isso é substancial? Porque não está no manual, não é, mas não está no manual, mas o que que você acha? É substancial ou não? Então, a gente está, acrescentou isso para que a empresa faça essa avaliação de impacto, né? Que impacto haverá? E, normalmente, nos protocolos, muitas vezes vem só essa tabela com controle de alterações, mostrando o antes e o depois, sem o impacto. Alguns protocolos vêm com impacto, mas outros não vêm. Então, assim, a gente já dá essa orientação, né? De enviar essa tabela, é o que tem hoje no manual, só que nem sempre ela vem com essa avaliação. Então, quando o especialista vai fazer a análise, geralmente é um motivo de exigência, né? Você precisa ter essa avaliação do impacto. Aí, novamente, aqui entra naquilo que a gente estava discutindo, né? Voltando naquela fala da Rosana, é outro ponto que a gente colocou aqui para evitar mais um item de exigência. E só para complementar um detalhe em relação à tabela, eu não sei, né? Você pode ficar na surpresa essa que eu caminha. Algumas tabelas, a gente pede que sejam resumidas, mas algumas vêm resumidas ao ponto de só mencionar o que é. Então, por exemplo, a alteração de método. E a gente tem, hoje em dia, alterações de método que são substanciais e tem alterações que são não substanciais. Então, às vezes, acaba que a tabela também não ajuda. é um resumo que seja o suficiente para realmente você conseguir comparar o que é substancial ou o que não é. Pode subir, por favor. Ah, do aconselhamento. Aparecer do aconselhamento científico, se é possível dar algum detalhe. Esse, assim, aconselhamento também é um outro documento que depende muito da autoridade, não é? Na Europa, tem as comissões e aconselhamento é algo mais comum na Europa, por exemplo, né? Que corresponderia mais ou menos à reunião que a gente faz aqui, uma reunião de pré-submissão em que os especialistas, né? Os consultores falam, olha, isso aqui precisa, não é, é aceitável, mas precisa fazer um estudo de segurança depois nesta população, né? Ou então, nós recomendamos que isso, em algum momento, seja incluído alguma coisa desse tipo, né? Que é de aconselhamento mesmo, que são, aqui nós não fazemos esse parecer de aconselhamento, nós aconselhamos na reunião, mas não fazemos o parecer, mas FDA é comum, né? Ter um parecer de aconselhamento e o Eman também. Porque, às vezes, o que acontece é, assim, a gente costuma dizer, muitos não, mas há estudos que são realizados no Brasil para responder questões dos Estados Unidos ou da Europa ou de um outro país, né? Ou seja, não é uma questão nossa, eles aconselham que seja feito aquele estudo, mas para responder um questionamento que é deles, né? Não é incomum isso a gente vê, né? Para além, às vezes, assim, às vezes, essa população é a que nós temos aqui, não é só bem lá no Brasil, então, façam nessa população, enfim. Então, a gente não sabe exatamente, porque não tendo o parecer de aconselhamento, nós, muitas vezes, isso já aconteceu, eu lembro, pelo menos, dois casos, de a gente insistir para saber qual razão que o estudo vai ser feito aqui, não é para a população, não vai registrar, então, é nesse parecer de aconselhamento que a gente acaba sabendo por qual razão foi solicitado, aconselhado a fazer isso. E, para complementar essa fala do Claudio Osvan, muitas vezes, a gente tem dúvidas em alguns pontos na análise do plano de desenvolvimento, ou muitas vezes, quando chega aqui um estudo fase 3 e a Anvisa não fez a avaliação dos estudos de fases iniciais, e a gente não entende como que foi a construção desse desenvolvimento. Então, em algumas situações, houve esse aconselhamento científico feito por outras agências, e, quando o especialista está fazendo a avaliação, ele precisa entender por que que foram feitos certos aconselhamentos ali, por que que o estudo foi desenhado daquela forma, muitas vezes, algo ali não faz muito sentido para a gente, porque foi algo que foi aconselhado por outra agência, ou ali no plano de desenvolvimento foi solicitada a inclusão de algum estudo que, em princípio, não faria sentido, mas foi uma exigência de outra agência. geralmente, isso vem documentado nesse parecer de aconselhamento científico. Então, sempre que existir esse documento, a gente solicita que vocês encaminhem, justamente por esses motivos. pode subir. Isso é um pouco semelhante com o termo de compromisso que a gente está pedindo também, não é? E lá no WeLice, que é o caso, porque hoje, como eu falei, nós temos essa dificuldade de troca de informações com as próprias agências que nós reconhecemos. Então, e também diferentes agências trabalham de formas diferentes, procedimentos diferentes, mecanismos diferentes, enfim, e nós recebemos, por exemplo, do Canadá não objeção, o Canadá, inclusive, eles estão com uma versão nova da norma, estão excluindo essa decisão de não objeção, ou de não decisão, mas não publicaram ainda, pelo que eu sei até o momento, não publicaram, mas não há objeção. Então, é muito vago, não há objeção, não foi avaliado, teve alguma questão, algum termo do tipo, olha, não há objeção, mas, sei lá, daqui a um ano, alguns meses, nós vamos voltar ao estudo e havendo alguma questão, então, essas coisas a gente não acaba, acaba não sabendo, né, e que a gente sabe que varia muito a depender de cada autoridade regulatória. É o termo que a gente está pedindo lá no LILAIS, se foi firmado um termo ou alguma ressalva, sim, foi aprovado, mas, né, pode subir, por favor, pode subir? Eu acho que a gente já tinha passado aqui, pode subir. Aí, o integralmente apresentado, aí de novo, só para reforçar, porque assim, ah, integralmente, mas é tudo, aí o MPD inteiro, a brochura inteira, é o todo, o completo, o integral integral para aquele código de açúcar. Pode, pode passar. Nós estamos fazendo uma, uma, aí no, no capítulo 5 da análise otimizada e do RELAISing, vocês perceberam que nós excluímos as vacinas, as vacinas prototipáticas terapêuticas, nós excluímos também os estudos complexos, e os estudos complexos foram aqueles que nós definimos lá no início, né, os master protocols, o básico, o adaptativo e essa coisa toda, né, por várias razões, mas uma delas é que esses estudos, por terem essa característica, né, pela complexidade, por ter a possibilidade de adaptação e de análise interina, enfim, e até a questão das emendas, né, que hoje a gente ainda não resolveu e talvez não seja só a gente que tem que resolver, porque nós já tivemos casos, por exemplo, olha, nós apresentamos um protocolo master, o próximo estudo, o próximo protocolo, a gente apresenta por uma emenda ou por um novo DEC, né, então, assim, tem autoridade que é uma emenda, tem autoridade que é um protocolo novo, e se a gente se estender um pouco mais, a Conep talvez entenda de uma outra maneira, eles vão aceitar que uma emenda ao protocolo, então, tem essa questão e tem a questão da celeridade também, né, porque esses estudos por essas especificidades todas que eu comentei, tem a questão da migração de braço, de um braço para outro, ou de um medicamento para outro, ou retirada, enfim, e pode ser que se a emenda, se nós perdermos o tempo dessa migração por uma emenda, aí inviabiliza o estudo, né, então, a gente tem alguns casos dessa forma, hoje nós não temos nenhuma previsão de tratar diferente estudo com essas características, mas nós sabemos que há um impacto, como os estudos de extensão, por exemplo, e aí entra com o protocolo, está acabando o estudo, entrou com o pedido para um estudo de extensão e se houver uma demora muito maior do que o tempo para fazer essa migração, os participantes ficarão sem o medicamento durante um tempo que pode inviabilizar ou impactar no estudo. Então, essas questões todas nós estamos atentos, ainda não sabemos como vamos tratá-las, mas, de qualquer modo, nós colocamos esses ganchos na norma justamente para que a gente consiga fazer isso em algum artigo da norma, nós colocamos que nós podemos ou criar uma filha diferente ou criar alguma coisa, algum mecanismo para que não inviabilize esses estudos que a gente sabe que são cada vez mais frequentes. Pode subir, por favor? Rosana, eu acho que o nosso café é daqui a uns 15 minutos, eu acho, né? 4, 15? Bom, aqui também a gente já tinha... Você tem uma dúvida? Por favor. Boa tarde. Boa tarde, Obrigado pelo diálogo, viu? É riquíssimo, a gente está realmente nesse momento de transformação mesmo, né? Acho que essa norma vai transformar bastante, principalmente no cenário nacional. Eu sou da MS, sou diretor de pesquisa, meu nome é Cassiano, né? Eu queria tirar algumas dúvidas. Primeiro, qual que é a expectativa para tornar vigente essa norma? Entendo que as contribuições vão acontecer até o final de julho, provavelmente vai entrar numa das reuniões da DICOL para aí sim se tornar vigente. Que momento, qual que é a expectativa de vocês? Bom, eu acho, nós estamos pensando, e aí é só, e nós, quando digo, sou eu, eu que estou pensando, eu que estou pensando, depois as meninas podem falar o que elas estão, a expectativa delas, eu não posso falar o que eu estou pensando e dizer que elas estão pensando assim também. Mas, eu imagino que seja algo em torno de setembro, se correr tudo dentro do que a gente está esperando. O fato da gente fazer esse diálogo e, enfim, tentar dirimir as dúvidas quanto antes e, enfim, tirar essas arestas é justamente para que a gente consiga capitalizar isso no número de contribuições, né? Ou seja, que uma norma desse tamanho, o número de contribuição também é muito grande. E aí nós temos que consolidar essas contribuições, responder para quem contribuiu, fazer um gráfico, fazer um relatório, apresentar, responder uma por uma, não sei se tem uma réplica ou tréplica, que às vezes a resposta que você colocou o contribuinte não está satisfeito, enfim, isso pode prolongar muito a norma, o tempo da norma. Então, eu imagino que setembro talvez seja um prazo aí desse que vocês pensam. Mas, excelente, ótimo. Está gravando aí, né? Segunda pergunta. Medicamento... E aí você perguntou o que eu penso, né? Um outro ponto é o seu medicamento experimental. Então, dentro do desenvolvimento das indústrias nacionais, a gente trabalha com inovação, a maior parte dos projetos estamos em inovação incremental, alguns radicais, mas basicamente incremental, e que, portanto, é necessidade de todas as fases de desenvolvimento. Eventualmente algum pré-clínico, eventualmente um dose-resposta fase 2, mas é um programa clínico abreviado. Com relação à parte pré-clínica, como grande parte do volume pré-clínico é literatura, essa declaração que foi comentada não se aplicaria, se aplicaria somente aos estudos conduzidos, certo? Certo. Perfeito. E ainda falando sobre... Nós estamos falando dos medicamentos, das inovações incrementais. De medicamentos já registrados e etc. Uma nova forma de liberação, eventualmente precisa conduzir algum estudo pré-clínico e complementar, então nesses termos a gente faria. Mas literatura seria exigida e, portanto... Eu acho que é importante levar em conta... Tem as alterações, por exemplo, de forma farmacêica, liberação, via e etc., que tem um impacto maior no desenvolvimento, no INPD, na parte do medicamento experimental. Quando a gente fala de nova indicação, nova população, enfim, aí é preciso pensar exatamente do que... Se o dado de literatura que você tem dos não clínicos são suficientes para subsidiar aquela nova indicação ou para aquela população ou para alguma coisa. Então, é o que não dá para a gente falar não, não precisa e ponto. Então, depende muito da situação que você estiver propondo de inovação incremental. Porque, às vezes, o medicamento está registrado, mas a indicação é totalmente diferente. para uma outra população, um outro público, enfim. Aí, talvez, tem que se pensar se há necessidade de algum estudo adicional ou se aqueles estudos de literatura não clínicos eventualmente não foram feitos de uma forma para não ser que é diferente daquelas. Enfim, essas coisas têm que ser olhadas. Perfeito. Mas a declaração, portanto, para a literatura não seria aplicada, só para validar. Do medicamento experimental, então, nesse cenário abreviado, hoje, os DDCMs pela RDC9, as empresas têm submetido, as empresas nacionais têm submetido com dados de estabilidade incompletos. Então, eventualmente, o D3 acelerado, pode até ter a estabilidade de acelerada completa, mas não de longa duração. E isso, dado o prazo da RDC9, fazia sentido. Agora, com a nova norma, não faz mais sentido. Então, nesses termos, o que seria, portanto, esperado em relação a dados de estabilidade? E aí, eu queria ampliar, tanto para medicamento experimental, como para comparador modificado, que, em muitos casos, é possível justificar a não necessidade de ter estabilidade, e também placebo. Queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse ponto. Quer responder? Bom, vou ver se você complementar. Bom, nós sabemos dessa dificuldade em relação aos estudos de estabilidade, especialmente no desenvolvimento local, enfim, que tem que esperar o tempo de estudos de estabilidade para poder submeter e etc. mas, por outro lado, a única coisa em que a gente tem que se basear para poder estabelecer o prazo é o dado até ali, o dado apresentado até aquele momento. em algum momento a gente discutiu, não sei se foi com a Fernanda Zio, ou com o fim, foi essa questão de fazer uma avaliação meio que por etapas e tal, para poder antecipar, não submeter, não submeter, mas ter uma espécie de aconselhamento ou de reunião anterior, enfim, e fosse apresentado o protocolo e, em seguida, mais para o final, o dado de estabilidade, alguma coisa nesse sentido, que eu achei até razoável, mas é algo que precisa ser pensado, como que a gente viabiliza isso, de maneira que a gente... Porque quando a gente pensa no estudo que já vem no fase 3, geralmente ele já tem um dado de estabilidade mais avançado, que já teve fase 1, fase 2, etc. Mas como é o caso que você está citando, eu diria, assim, não tem uma outra maneira da gente aprovar o prazo de validade que não seja com base no dado de estudo de longa duração que você tem até onde você tem. Agora, o que talvez a gente possa pensar e discutir é o momento de submissão, como que a gente pode flexibilizar isso, no momento que vai apresentar o dado de estabilidade, eu acho que isso dá para a gente discutir. Nessa conversa que eu estou me referindo, a sugestão foi que nós fizéssemos criássemos uma maneira de que o BDC me fosse submetido em etapas diferentes, em parte por conta de notícias, nós entendemos, enfim, mas do ponto de vista operacional, isso é um pouco mais complicado de a gente fazer, mas eu acredito que em relação ao estudo de estabilidade é algo que a gente pode discutir. Nós temos uma dificuldade, depois eu queria ouvir a pele, enfim, tem meninas que quiserem complementar, os estudos que vêm do exterior, 25,60, 25,65, que nem é, não é nem 30,75, nem é, porque é de zona 2, enfim, é sempre um problema e, assim, quase que 100% dos estudos que vêm geralmente é nessas condições, 25,60, e aí a recomendação é armazenar até, acho que até 30, não é entre 15 e 30, mas é até 30. Então, nós sabemos dessa realidade, às vezes o desenvolvedor, quando inicia o desenvolvimento, pode, num primeiro momento, não ter no seu plano incluído um país de zona 4B para desenvolver, enfim, tudo isso pode acontecer, mas eu acredito, e aí de novo, pessoal, as minhas podem falar, que se vier um estudo de estabilidade realizado em uma condição que é diferente dessa zona 4B, o mínimo que o patrocinador tem que criar condições, as condições específicas para manter o produto e não a gente fazer esse, sabe? Não, aqui é 15 a 30, mas o estudo foi feito 25,60, não tem, não sei. Não, se foi feito 25,60 e, nesse caso, a recomendação é que armazene até 25 graus, precisa garantir que você vai armazenar nessa condição. Estou fugindo um pouco da sua pergunta, Cassiano? Ela é difícil mesmo. É difícil. Mas não é para não responder, porque eu até falei que a gente pode discutir isso, porque nós sabemos que tem essa dificuldade temporal. uma das coisas que a gente está imaginando, porque isso tem um impacto, é muito positivo a norma para as nacionais, a gente está se organizando para justamente ganhar esse tempo, porque no final a norma nos dá esse tempo, a gente realmente abrevia bastante tempo para nós. É de conseguir trazer os dados bastante robustos de estabilidade acelerada, é claro que de longa duração vai acontecer, e justificar a estabilidade de modo a garantir a qualidade do medicamento. É claro que isso vai ser apresentado, isso também vai ser atualizado para a COPEC e no momento do registro no dossiê, mas seria, portanto, a proposta para a gente não ter que esperar 24 meses para poder iniciar o estudo. Uma outra questão também, eu acho que é um complicador, que é o prazo que agora é de 90 dias. Isso. Porque nós estamos discutindo aqui, levando em conta um prazo estendido, que é esse atual, que nós temos que é prazo longo, 13 meses, um ano e pouco, enfim, do ponto de vista de estabilidade até seria vantajoso, porque esse prazo já teria o estudo, mas com esse prazo de 90 dias, esse cenário muda um pouco, né? Porque, dado, alcançado 90 dias, nós, obrigatoriamente, vamos ter que liberar sem análise por ter que custe prazo por o caso. E aí, para iniciar o estudo, teoricamente, você já vai ter que ter o prazo de vantagem definido, enfim, e nós estamos falando de 90 dias, então, significa que você já tem que ter iniciado esse estudo já há um tempão atrás. Na submissão, já tem que ter um dado de estabilidade. Acaba que esse prazo de 90 dias vai te dar uma possibilidade de planejamento e uma previsibilidade melhor do que é hoje. Então, assim, olha, nós precisamos, nós queremos um prazo de 24 meses, então, nós vamos ter que iniciar agora com a nossa missão ser em julho de 2026, porque em julho, agosto, setembro, eles vão liberar e a gente já iniciou isso tudo. Então, tem essas questões aí. Mas, podemos discutir, isso é um termo importante também. Vai ser emitido um manual, né, sobre isso. Sim, algumas coisas, até, eu só falava sobre as coisas, então, se isso está em discussão também, hoje em dia, hoje em dia, a gente não indefere, né, nenhuma petição por ausência do estudo, do estudo, da sociedade, do que isso faz uma urgência. a gente ainda vai ter exigência no prazo. Tudo bem que a gente não consegue emitir uma exigência, pegar um resultado de seis meses, emitir outra, porque o pessoal está emitido de quatro, a gente não vai conseguir mais. mas a gente ainda tem a exigência, então, se for uma questão de um estudo que começou e já está completo, mas por algum motivo ainda não foi encaminhado para o DDC, nesse momento, ele vai poder ser encaminhado, então, isso não atrapalharia a análise nesse sentido. Você ainda tem esse prazo dessa exigência para você mudar. isso, e o que eu ia comentar sobre a zona também é, hoje em dia, a gente faz uma análise caso a caso, no sentido, no seguinte sentido. Se é um estudo apresentado para uma zona de menor umidade, a gente consegue fazer, o especialista faz uma análise de risco em relação ao produto, o produto absorve umidade, não absorve, qual é a forma farmacêutica, tem cronimorfismo, não tem, então, não sei se teve alguma dúvida, eu até me perdi em relação à questão das ondas. Não, não, não. Inclusive, esses resultados a gente já teria no âmbito da submissão, questão é o tempo de estabilidade mesmo, então, aguardar 24 meses, longa duração, realmente, isso tem impacto gigantesco para nós. Então, é pensar aí numa proposta de extrapolar dados de estabilidade acelerada. É, a outra observação é que, hoje em dia, muitas vezes, é submetido o protocolo de estabilidade, e tem eixo depois de fazer uma petição para ampliação do prazo, e essa petição, me gosto de se estiver errada, mas a análise dela é muito rápida. Então, essa ampliação de prazo, quando está previsto, já é muito rápida. Talvez fosse uma saída, uma alternativa, mas, de toda maneira, eu até sugiro que vocês sugiram na consulta pública. A gente utiliza isso. Porque tem também uma das fontes. Porque aí tem a questão do prazo, tem essa possibilidade de extrapolação, tem a questão do prazo que eu acabei de falar que acaba dificultando um pouco a situação, tem a questão da exigência que agora é única. mas eu acho que são mais fatores positivos do que negativos nesse caso. Porque o prazo vai trazer previsibilidade, portanto, o planejamento para o estudo de estabilidade, talvez nem precise se preocupar tanto com essa questão. Não, está certo, porque não está tudo na norma, então a gente precisa entender realmente qual é, como vocês veem esse ponto para também a gente se programar de maneira a evitar exigências. E o último ponto é com relação a GCEF, porque muito embora a gente entenda que vai haver um esforço muito grande para não ter aprovações tácitas, isso deve acontecer e uma vez que tem essas aprovações, vai existir uma insegurança em relação à condução desse estudo para um registro futuro. e com relação a, e aí eu queria trazer só o ponto, só para fazer uma amarração, a classificação de risco da COPEC, você vai ter algum tipo de conexão com a avaliação da GCEF no momento do registro para, por exemplo, projetos em que tem um baixo risco e, portanto, isso teria um olhar diferenciado eventualmente pela COPEC e pela GCEF. É, isso é algo que a gente precisa avançar, Cassiano, assim, a questão, nós temos uma preocupação grande, mais em relação ao protocolo clínico do que propriamente do IMPD, como a gente estava discutindo das questões, né, porque, geralmente, nós estamos falando de produto já registrado e, né, que a parte do CMC seria um pouco mais tranquila. Mas, o protocolo em si é que eu acho que é onde a gente tem que fazer esse alinhamento com o registro, né, justamente para que, como você falou, evite de, de não atender as expectativas ou, né, para o registro, né. Então, nós estamos pensando sim, bom, tem um prazo de 90 dias que é táxia, né, tem a questão do Reliance, né, que hoje já, assim, responsável por quase 40% de liberação, né. Então, eu acho que, e aí eu não tô falando que vai ser fácil, eu só tô falando que isso pode nos permitir lançar a mão de alguma estratégia ou de triagem de antecipar alguma avaliação, né, em tempo, dentro dos 90 dias, para que a gente faça esse alinhamento com a área de registro e de escuta e etc e tal, né. Mas, eu acho que outra frente que nós precisamos trabalhar é a questão de, de capacitação, de treinamento, de diálogo, de webinar, em pontos específicos que hoje a gente entende que são os pontos mais frequentes que geram mais exigência, porque a nossa preocupação também é essa, a questão de ser uma exigência única, né. Então, nós vamos ter que lançar a mão de outra estratégia, né. Então, pegar ao longo tempo a frequência de maior número de exigências, qual que foi a maior frequência e tentar trabalhar esses pontos, né, para não ter indeferimento, né. E para isso a gente vai ter que, assim, fazer todo esse esforço. Você comentou que, assim, é diminuir ao máximo o número de processos a serem liberados por decurso de prazo. Obrigado. Por favor. Bom, é só um complemento em continuidade à pergunta do colega. Em caso de estabilidade no registro, a gente pode apresentar seis meses e peticionar um provisório de 18. Pensando num produto importado, talvez esteja começando o estudo acelerado para a zona 4B. Se não poderia ser feito um protocolo com T3, até a Anvisa analisar, a empresa teria um T6, poderia conceder ou um prazo provisório dessa amostra com estudo clínico em encaminhamento e a empresa deveria ter a obrigatoriedade de ir complementando, como se fosse um aniversário trimestral do produto, protocola e pode ampliar esse prazo ou garantir a permanência dos 18 meses ou, se for o que já tiver dado na Anvisa com 6, protocola com 9, essa ampliação seria automática sem necessitar a análise da Anvisa e mediante cartas, se for o mesmo número de lote, as clínicas, porque a logística de amostra é complexa. Então, eu estou pensando no caso, assim, é muito comum em empresa nacional, não diria nem multinacional, mas na multe pode ser que o lote de pesquisa já esteja distribuído. Então, você retornar a amostra ou enviar um novo lote, desqualificar aquele material que ele venceu, mas não venceu, porque o prazo já foi ampliado. Se essa ampliação poderia ser feita mediante ofício para os centros de pesquisa clínica, no sentido de poder fazer essa ampliação paulatina. Então, não esperaria aprovação, com 6 meses acelerado, acompanhado do longa no DDCM, já valeria para 18 provisório ou essa ampliação automática. É uma dúvida, poderia facilitar muito para as empresas e evitaria perda de amostras, facilidade logística, enfim. Entendi. Quer me ser... Bom, é... A questão que eu vejo na maioria dos cenários que a gente tem hoje em dia, é só que no ambiente da pesquisa clínica a gente tem um cenário de maior incerteza. então, é muito comum, é mais comum do que comum, que a gente receba um estudo de estabilidade de um lote do produto. No registro são três, não é isso? No registro são, pelo menos, três lotes, geralmente, o produto está mais avançado, até são mais. Então, como eu falei com um colega, acho que mandem sugestões, recebendo isso na consulta pública, quanto mais ideias para o debate melhor, mas eu acho que num cenário de incerteza talvez seja um pouco complicado e até administrativamente, para ir controlando isso, esses outros. Tenho mais uma contribuição à observação. Pensando em ser somente um lote e esse lote, por exemplo, ser seis meses, eu vou fazendo ampliação, eu continuo tendo a incerteza, mesmo que eu prove nesse lote que ele tem 12, que ele tem 18, a gente só vai ter uma certeza plena no terceiro lote. E o que poderia haver? Todos os três primeiros lotes de estudos clínicos, eles têm que ser acompanhados em longa duração. Se o primeiro for se mostrando apto, aquela amostra está liberada. Amarrando tudo isso em norma, não haveria prejuízo. Então, por exemplo, vamos supor que o segundo lote daquele estudo não deu 24, deu 18, o primeiro tinha 24. Tudo deveria ser monitorado de uma forma transparente num sistema que esse primeiro lote apresentou 24 e ele garantiu atendimento às especificações. O segundo garantiu 18. Mas isso não traria prejuízo para a condução do estudo clínico. Então, porque realmente é uma fase de conhecimento do produto, tanto do ponto de vista clínico quanto de tecnologia. isso seria um ganho muito grande. Então, se pudesse ser operado dessa forma, eu acho que seria muito bom. É, podemos discutir. Tem uma questão, como a Kellen falou, que é uma questão operacional, por exemplo, hoje, essas alterações de prazo de validade e é algo que a gente precisa mudar porque, mas dependemos muito de um avanço tecnológico, que a ideia, e a gente começou a discutir isso há algum tempo, é que tenha um formulário, assim como o FAEC, no sistema, que a própria empresa preenche. Nós recebemos 1.071 FAECs em 2023, alteração de FAEC, 1.071. 1.041. A maior parte é para a atualização do prazo de validade. E aí, o manual já fala, bom, que aí o manual especifica lá, em situações em que precisa entrar com o código de assunto de alteração de prazo de validade, se não me engano, quando há um OS, algum dado, um resultado fora de especificação, enfim, e aí entra com o código e aí aguarda. Mas, para a atualização, pura e simples de prazo de validade, é uma alteração de FAEC. Daí a gente recebe o FAEC, tem que fazer um ofício, tem que caminhar para a empresa, às vezes não é aquele prazo. Então, assim, foram 1.040 casos, assim. Então, a operacionalização desse controle feito por nós é bem difícil, principalmente agora, nas circunstâncias que a gente vive. Mas é algo que a gente está trabalhando para ver se a gente consegue ter uma interface externa para que os próprios patrocinadores, obviamente, nos campos, campos abertos, o patrocinador pode fazer essas atualizações. Exatamente. Eu não ia comentar, mas eu lembrei, e a Flávia vai lembrar, que a gente já fez essa discussão lá atrás, quando era na 9. só que eu estava olhando aquele quadrinho bonitinho que a gente desenhou, estava falando com a Luciana, mas tinha uma diferença, porque ali a gente falava de, a gente seguiu modelos de estudos internacionais, então se eles vão fazendo desde o não clínico, fase 1, fase 2, eles vão tendo dados, e quando chega na fase 3, mas mesmo assim, era uma preocupação que a gente tinha, que a gente falava com a Flávia, não cobre o resultado final, porque o resultado final, ele vai ser, ele deveria, deve ser apresentado lá no final, no momento do registro. Então eu entendo que tem um momento anterior, entretanto, eu vim aqui tentar ajudar no seguinte, porque não é interessante para a empresa, o risco é dela, porque se ela tiver testado antes, tiver que fazer um ajuste na formulação, se pode até invalidar o estudo. Então eu acho que quando ela segue acompanhando, e ela tem os resultados, né, favoráveis, deixar isso documentado para vocês, é uma grande responsabilidade da empresa, entendeu, porque se ela omitir agora ou passar, ela pode ser prejudicada, porque depois, na etapa de registro, pode ser questionado, ou pior, né, se ela tiver que mexer na formulação, ela pode ter até, sei lá, fazer algum estudo adicional. Então eu acho que valeria a pena pensar ou simplificar dessa maneira, porque a empresa vai ter interesse nesse resultado. e a gente fez essa discussão lá atrás pelo mesmo motivo, né, Flávia, porque senão você pede, quando vocês falaram 24 meses, eu pensei, meu Deus, não é possível, não dá para esperar tanto tempo, né, então eu acho que precisa sim se pensar nesse ponto, porque o dado mesmo, o final, ele vai no momento do registro, e se a empresa for irresponsável, entre aspas, ela vai ter um grande desafio pela frente de provar, ou até o risco de ter que ajustar o estudo, tá, interação. Exatamente, obrigado. Então a ideia é não aumentar a carga, né, que a gente não dá conta também. O principal que eu mais gostei é isso da gente também fazer as rodadas de esclarecimento, eu acho que a gente tem muito para discutir, para aprender, e os dois lados ganham, né, porque o setor, quem quer fazer sério, ele só quer saber a melhor maneira, e a praautoridade também, porque você já fala numa vez e você esclarece a dúvida de muitos, então, é por isso. É mais uma e a gente vai tomar um, então, um coffee. Alô, boa tarde, Leandro da Sanofi, aproveitando o slide que está sobre, tem uma pergunta sobre vacinas, que então, no texto da CP atual, vacina, estudos de vacinas, DDCM de vacinas, eles podem ser objetos de análise simplificada no IMPD, porém, está sendo excluído a análise otimizada de broxura e do protocolo do ensaio clínico, para entender o racional de excluir vacina nesses casos de análise otimizada. A questão de vacina é muito da experiência que a gente teve ao longo da pandemia, assim, a broxura está muito ligada ao protocolo, né, então, vai sempre arrastar, o protocolo vai arrastar a broxura, então, na nossa avaliação de risco, nós entendemos, concluímos, quando, de vista da parte de qualidade, é aceitável, mas, do ponto de vista do protocolo clínico da broxura, não, né, por conta, justamente, assim, as vacinas, que geralmente levam muito em conta as questões epidemiológicas, o perfil epidemiológico do país, situações muito particulares, né, então, nós entendemos que, nesses casos, a gente avaliaria o protocolo e a broxura, e, pelo que observamos também, não é todo dia que tem uma vacina nova, né, então, entendemos também que isso não significaria nenhum impacto, pelo menos, não, né, no desenvolvimento, ou, enfim, né, de fila, e agora nem haverá mais, né, já que tem um prazo de 90 dias, então, fica resolvido nessa questão do prazo ainda, tá, mas, pra vacina, entre avaliar o IMPD, o CMC, o protocolo e a broxura, nós entendemos que avaliar o protocolo e a broxura seria o que necessário. Nós vamos, então, fazer o intervalinho, você tem mais uma? Não? Fazer o intervalinho pro, aí nós voltaremos, então, pra discutir um pouco as questões de segurança e, tá, e fechamos. Tá bom? Ah, bom, vamos voltar, então. Acho que só faltam 50 slides agora, olha o quanto a gente adiantou. Bom, nós vamos retomar a partir da segurança, então, mas antes tem questões, dúvidas. Obrigada, Cláudia Osvan. Bom, pessoal, sou a Andressa, da MSD. Eu tenho algumas perguntas ainda da primeira parte, então, queria aproveitar antes da gente mudar de assunto. O primeiro tema que eu queria trazer em relação à parte de submissão de importação no artigo 27, quando fala dos casos emergenciais que pode ser que permita a importação antes da aprovação do DDCM. Hoje, a gente vê que o processo de importação, ele tem um tempo posterior à aprovação que ainda acaba postergando o início do estudo até que o medicamento esteja disponível e tudo mais. E eu queria saber se vocês chegaram a considerar, a discutir que essa aplicação não seja só para casos emergenciais. Então, por exemplo, o patrocinador submete o protocolo e aí, nesse tempo que está na fila, eventualmente, se ele quiser tomar o risco de trazer o medicamento, deixar no depósito e só distribuir depois que for aprovado, a gente conseguiria ganhar esse tempo do processo de importação porque o medicamento já estaria aqui e poderia vincular, por exemplo, com o processo de submissão. E aí, a empresa toma a responsabilidade de cuidar desse produto e, eventualmente, se o protocolo não for aprovado, a empresa tomou o risco e vai tomar os devidos fins. Como é um produto que vem rotulado para pesquisa clínica, ele é específico, não teria um risco de comercialização ou de uso indevido desse produto. Então, se a gente pudesse considerar isso como uma opção, a gente conseguiria ganhar um tempo também para iniciar o projeto assim que as aprovações fossem liberadas. Então, se vocês puderem considerar, não sei se isso foi discutido em algum momento. Obrigado, Andressa. Bom, essa é uma questão que é da experiência da COVID, do período de emergência, que a gente percebeu que não tinha um respaldo para fazer isso e precisou em alguns casos. Agora, esse prazo de 90 dias hoje acaba minando um pouco essa... Por exemplo, quando o prazo é muito longo, sei lá, uns 180 dias como é hoje e etc, aí a gente até conseguiria justificar, enfim, mas com esse prazo de 90, nós perdemos um pouco a força para colocar isso como rotineiro e enfim, entendeu? Aí uma outra questão também que nos preocupa um pouco é que a gente tem percebido essa semana nós vamos publicar aquele relatório anual de atividades e etc. O que a gente percebe que há, assim, um número gigantesco de estudos autorizados cujo início se dá, assim, seis meses depois, um ano, 360 dias, um número razoável, né? Então, aí é uma outra coisa também que fragiliza a nossa argumentação para poder colocar isso como rotina, né? Porque se houvesse de fato falando, olha, isso é um impacto gigantesco e tal, facilita, mas lógico, né? De vista, ter o medicamento já disponível para a hora que começar a iniciar o estudo, é ótimo, acho que é melhor. Mas tudo isso a gente precisa discutir nesses termos, né? Nesses termos. Teve época que a gente discutiu, por exemplo, com o pessoal da PAF, né? E, porque assim, havia mesmo, de fato, assim, esse pleito, né? Falou, não dá para adiantar e etc, etc. E o que a gente ouviu da PAF foi, olha, enfim, tem as exigências, que tem exigência e não é questão da PAF, enfim, empresa que não está cumprindo com tudo, mas no geral, né? E mandaram uma planilha lá com os prazos e etc, etc. Então, só para dizer assim, é meio complicado hoje a gente implantar, implementar isso como algo rotineiro, a gente não teria a justificativa para isso. Não, tudo bem, para a gente, apesar de, mesmo reduzindo o tempo de análise, a gente considera, vamos considerar uma média aí de 30 dias para esse medicamento estar disponível, porque a PAF talvez até seja uma parte ali dentro do processo que em uma semana a gente acaba tendo um retorno, mas considerando o transporte, a liberação, a parte toda do processo completo que a gente só começa depois que recebe a aprovação da Anvisa, então, mesmo com a redução do prazo, esse um mês seria interessante, mas entendo que tem outros fatores que talvez impeçam. as outras são dúvidas menores, mas em relação ao artigo 25 que fala dos 10 dias para a submissão do DEC, a contar da submissão do DDCM, é considerado aqui a confirmação do pagamento ou é da protocolização mesmo, entrou com o dossiê? Porque a gente tem algumas questões internas, às vezes, de pagamento e a gente fica preocupado desses 10 dias não serem suficientes para pagar o DDCM e depois pagar o ensaio clínico dentro dos 10 dias. Assim, o que nós levamos em conta foi que esses 10 dias seria o tempo suficiente para essa transação, para o pagamento e etc, porque, se não me engano, o sistema só permite você vincular um processo, o DEC ao processo se ele já tivesse pago. você nem conseguiria fazer isso de uma outra maneira. Então, nós colocamos nesses 10 dias esse tempo de transação, pagamento e etc. Então, automaticamente estaria considerado a partir da confirmação da taxa. Exatamente. Então, A confirmação do pagamento do DEC tem que ser feita dentro dos 10 dias. Para nós, para a área técnica, assim, a gente não vê prazo, nada disso, se foi pago, se não foi pago, nada disso a gente vê. A gente vê quando o processo apareceu na tela. Quando apareceu na tela, a gente assume que tudo que tinha que ser feito foi feito e é aquela data que ele aparece lá que a gente compra. Então, eu nem saberia, nem conseguiria discutir muito a questão da transação, quanto tempo demora e tal. É, então, se fosse possível estender um pouquinho, que seja 15 dias, talvez já tire essa margem de preocupação de não cair nesses 10. E, para vocês, entendo que não tenha tanto impacto quanto de entrar um DDCM e ficar vazio lá até que chega na mão de vocês. Mas aí precisaria de muito mais de 10 dias para... É, acho que 15 dias já cobre qualquer... Porque eu não estou entendendo a questão envolvida aí. É que cada empresa tem um processo interno. É lógico que se for 10 dias a gente vai ter que negociar esse prazo internamente e cada um se resolver ali, né? Mas se para vocês não tiverem um impacto, dá uma margem de segurança, digamos assim, esses 15 dias. Ah, é uma outra dúvida também. considerando que a gente vai submeter a alteração do plano de desenvolvimento separado do DEC, essa submissão da alteração do plano não tem taxa. Só o DEC que vai ter taxa. Só o DEC e o plano é mais um documento do DEC. Sim. Ah, faz junto, né? Ah, ah, perdão, o DEC. Não, mas quando for de um novo entrar, isso, de um novo. precisa atualizar o plano. É, então nessa atualização se teria cobrança de taxa e aí você, ou não? O plano entra como um documento do DEC. Agora, você fala lá dos anteriores, né? De atualização para a exclusão de DEC que estava no plano, essas coisas. E quando você, quando você faz a primeira submissão do DEC, beleza, tudo bem, sim. O plano entra na relação com o que está lá. Quando você vai entrar com um DEC novo, você precisa atualizar o plano. Isso. O plano vai junto com o DEC, você vai ter que pagar o DEC de qualquer maneira. Ah, eu tinha entendido que eram duas submissões separadas. Nós falamos da submissão separada do acordo da petição secundária, quando a empresa vai excluir estudos do plano, vai atualizar o plano. Não prevemos cobrança disso. Nesse caso, seria como uma atualização de FAEC. como já não é em relação à brochura. Isso. E a questão também de solicitar uma modificação de CMC, a documentação em track changes, isso é mandatório? Ou considerando que tenha uma tabela comparativa com a análise das mudanças, já seria suficiente? Porque algumas empresas têm essa dificuldade também de receber esse documento com as alterações destacadas e muitas vezes mandam a tabela. Se seria mandatório as duas coisas ou tendo a tabela com a explicação e o comparativo, já seria suficiente? Isso para uma alteração, né? Para uma alteração, isso. a gente está recomendando qualquer instrumento que facilite, seja... Mas para entender se seria mandatório ou eventualmente se isso não estiver disponível, se seria um problema desde que venha com as alterações. aí vem a tabela. Se eventualmente o documento não é que é lembro. 120, então, assim, o que eu digo é que atrasa bastante, sabe? Então, até por isso que a gente quis incluir na norma, para diminuir o número de documentações mesmo. Bem assim. Porque realmente complica. E às vezes tem alguma alteração que ou não está na tabela e aí a gente não tem que questionar uma coisa em outra. Facilita muito o que acaba o controle de alterações. E também, muitas vezes, quando a gente nota uma alteração que foi feita, por exemplo, em uma parte do protocolo, ela vai impactar em outras seções daquele protocolo. E às vezes é um problema que a gente identifica. Foi feita uma emenda, alterou um determinado ponto, mas em outro que trata, por exemplo, do gerenciamento de segurança, eles não fizeram atualização com aquele resultado que está lá na introdução. Então, por isso que o track change para a gente é tão importante para a gente conseguir ver se aquelas mudanças foram plenamente incorporadas em toda a lógica do estudo. Ah, e o parecer do aconselhamento científico, ele é citado no momento da submissão inicial, mas eventualmente se isso acontece numa emenda ou numa nova análise por outras agências, a gente submeteria só se for vinculado a uma emenda, por exemplo, ou eventualmente a qualquer momento que receber, ele deveria ser submetido para vocês. Bom, eu acho que nós prevemos só no inicial, se não me engano, foi só no inicial e relacionado ao DDCM. Assim, vai se aplicar inclusive para os DEX individuais. E se tiver alguma alteração futura. E aí, a gente coloca no checklist do código de assunto. Formulário para ser de aconselhamento se houver essas coisas. Tá, jóia. Era isso. Obrigada. Obrigado. Bom, meu nome é Adriana, eu trabalho na Amgen, sou gerente de estudos clínicos lá, e eu também tenho algumas perguntas. A minha primeira é com relação ao plano de análise estatística, que eu sei que já foi um documento que a Anvisa até emitia várias exigências porque não era requerido desde o começo da 9, e aí agora que está sendo incorporado como um documento tendo como obrigatório pelo menos a versão draft. Hoje, trabalhando na indústria, eu vejo que esse documento ele não é requerido em outros dossiês de outras agências, então é complicado para a gente ter essa versão draft paralelamente aos outros documentos que fazem parte do dossiê para a gente poder apresentar mesmo que seja a versão draft. Então, atrelado ao comentário que as meninas fizeram da Abracro, se a gente pudesse desvincular o documento SAP em si, mas sim os requerimentos de estatística que é necessário, a gente poderia ou dar um endereçamento no próprio protocolo e falar que já está ali, ou então a gente realmente, através de uma declaração ou através de um documento que não seja o SAP em si, a gente consiga fornecer as informações que são necessárias para o estudo ser analisado, devidamente analisado e aprovado. Em relação a esse ponto, a nossa preocupação é só ter as informações necessárias. O que a gente recomenda no SAP, por exemplo, quando você trabalha com desenho adaptativo, por exemplo, você tem um controle do erro alfa e que você vai ter umas técnicas utilizadas e pode deixar o protocolo muito pesado. Complexo, sim. Então, seria mais nesse sentido, mas se tiver no protocolo não teria problema, o importante é ter as informações necessárias. Tá joia. Tá joia. E uma outra coisa que eu queria trazer, que assim, que a gente notou com a nova forma que foi colocado as submissões de estudos e a possibilidade de análise otimizada e os novos prazos, inclusive, como agora são 90 dias úteis e não 90 dias corridos, então estudos de menor complexidade, por exemplo, estudos de fase 3 de produtos sintéticos, o que antes a gente tinha uma aprovação em 90 dias corridos, hoje passa a ser 90 dias úteis. Então, essa foi uma questão que a gente notou que seria um retrocesso, assim, do que nós temos hoje em termos de prazo. Porque a gente fala de úteis acaba tendo um impacto relativamente grande no prazo para esses estudos. Outra coisa é com relação à BPL, então, de boas práticas de laboratório, que hoje é um documento que está dentro da relação dos documentos requeridos no DEC. Só que a gente sabe que os estudos não clínicos normalmente vêm antes da parte dos estudos clínicos. Então, se de repente não daria para colocar esse documento como um documento do DDCM e não do DEC em si, porque evita a gente ter que ficar replicando a mesma documentação. Então, esse era um outro comentário também e acho que é só. Ah, e uma última dúvida. A gente tem também o requerimento da justificativa científica e a gente sabe que no protocolo, pelo menos na maioria dos nossos protocolos hoje, a gente tem essa justificativa dentro do próprio protocolo. Então, se nesses casos aceitaria que isso fosse mencionado, só que realmente já está no protocolo e coberto lá e não nada além disso. Eu só queria entender se realmente isso seria o suficiente ou se esse item está aqui para cobrir uma demanda que vocês identificaram que de repente não está coberto nos protocolos que vocês recebem. De repente, alguma informação um pouco mais complexa do que está nos protocolos. É, eu acho que está aí porque não é o comum, de estar no protocolo. De estar no protocolo. Mas, obviamente, se tiver, porque a gente não quer que duplique documento e etc. Sempre é possível falar, está lá, o documento está aí na brochura e tal. A gente percebe que outras autoridades, por exemplo, os estudos não clínicos, ora colocam junto com o IMPD, ora colocam na brochura, então, isso varia muito, né, essa questão. Mas é só referenciar, enfim, eu acho que tem problema algum, né, mas está aí porque esse é um dos motivos de exigência. Tá, Jovem. Obrigada. Olá, boa tarde. Glaucia Mesquita da Roche. O meu questionamento é mais para invalidar meu entendimento sobre a questão da exigência única que a gente vai ter aqui com a nova resolução. Entendo que quando a gente tem a emissão de uma nova exigência e a empresa fornece as informações ali, responde a exigência de uma forma geral, mas se ela não está contento da agência, uma nova exigência vai ser emitida para que peça mais esclarecimentos, mas não um novo tópico vai ser adicionado, é isso? E aí, como que ficam também esses relógios, né, porque a gente submete e volta a contar os prazos de vocês, mas se houver uma nova rodada de exigência ou não existe essa nova rodada de exigência, é um indeferimento, é isso? É, exato. Essa que é a questão. Não existe uma segunda exigência, é uma exigência só. Aí, faz a exigência, para o tempo, né, de contar, aguarda, quando a empresa cumprir a exigência, a gente retoma novamente o prazo, a contagem do prazo e vai até os 90 dias. mas não tem essa possibilidade de segunda exigência. Tá, segunda exigência seria um indeferimento direto, né? Já seria um indeferimento. É uma preocupação nossa também, né, porque às vezes a gente discutiu muito isso durante o PL, enfim, como discutimos tantas outras coisas, enfim, a Adriane, acho que comentou sobre os dias úteis, dias, enfim, tudo isso foi discutido, aliás, o prazo de 120 dias que também tinha e foi excluído, então, então a gente achou que esses dias úteis aí, né, em relação ao prazo de 120 dias que foi excluído, assim, foi muito pouco, né, do ponto de vista. Eu sei que para vocês pode ter um impacto importante e tal, mas nós, enfim, nós perdemos esse prazo de 120 dias que tinha, a gente teve que reorganizar e etc. Mas, enfim, não tem. Não? Vai ser um indeferimento dentro desse prazo de 90 dias para não indeferir, caso tenha algum questionamento que não tenha sido esclarecido, ao invés do indeferimento, chamar uma reunião para esclarecimento. assim, há sempre essa possibilidade, né, mas o que a gente não tem pernas para fazer isso, entende? Essa questão de uma exigência única, a experiência nos mostra que vai ter casos que vão ter casos que precisava, vai precisar demais de uma exigência, né, mas como resolver isso? mas, enfim, o legislador entendeu que, né, mas há sempre essa possibilidade de discutir antes, né, tentar arredondar ao máximo o processo para nem ter exigência, isso que eu falei ainda há pouco dos webinars, das discussões, para o que a gente puder, né, porque a gente conseguir passar para vocês o mais claro possível do que a gente espera, talvez algum evento, por exemplo, com a frequência de exigências, nós já fizemos isso aqui em outro momento, né, 2019, a gente fez isso aqui, enfim, trabalhar com isso um pouco mais para melhorar ou aperfeiçoar a instrução de processo para que a gente não caia nessa situação de não poder fazer uma segunda exigência e vende. E pensando, por exemplo, em produto terapia avançada, a Renata estava aqui ainda há pouco, isso é particularmente possível, né, e aí, como é que vai fazer? E a minha segunda pergunta em relação à resolução de doenças raras, ela permanece vigente sem nenhuma, enfim, visibilidade ali de modificação, seguimos com ela normalmente, né? Seguimos com ela normalmente, como está. Perfeito, obrigada. Bom, eu de novo aqui, gente, eu tenho algumas perguntas, a minha primeira pergunta é um pouco administrativa com relação aos prazos para liberação de normativas e manuais relacionados à nova norma. Existe a expectativa desses manuais, normativas, enfim, saírem junto com a nova RDC? Ou, qual a expectativa de vocês para isso, para as orientações? Olha, assim, a gente não consegue dar uma previsão para você pela situação, né? Então, a nossa prioridade era apresentar uma minuta e etc., e isso já foi bem complicado. Então, nós estamos correndo com a história da auditoria que eu comentei, que é a prioridade da agência, da diretoria, Então, a gente está correndo com isso, corremos para elaborar a minuta, agora tem a instrução normativa e os manuais. Então, eu diria o seguinte, alguns manuais, ainda que com uma ou outra coisa fique desatualizada, por exemplo, o que é substancial ou não substancial, tanto para alteração de qualidade como emenda, isso continua valendo, então a gente só precisaria de ajustar. Bom, enfim, para dizer que nesse momento acho que o nosso foco vai ser na IEN, porque é a que tem um impacto direto no que nós dissemos que vai ser tratada na IEN, tem essas questões todas que eu falei, que a IEN trazer um pouco mais claro documentos, provas que serão avaliadas, alguma coisa nesse sentido. Enfim, não dá para garantir que a gente consiga fazer isso ao mesmo tempo, não. Inclusive, talvez a IEN, eu não sei, até se a gente consegue junto com a RDC já ter a IEN pronto e tal. Sim, sim, e uma questão que não ficou muito clara para a gente foi a respeito do plano de desenvolvimento. Em caso de novos DECs, ele vai ser submetido, então, junto com esse pacote, junto com o pacote do novo DEC, ele não é uma petição separada, é isso? Faz parte do novo... Isso, está no checklist do DEC. Tá, de novos DECs, certo. Eu também vou trazer... Eu falei do, perdão, do código de assunto em separado, é porque há situação em que está no manual, inclusive, de exclusão do estudo, do plano, e aí não tem um código de assunto para isso, a empresa quer atualizar o plano, enfim, não tem. É nesses casos, agora, quando for o DEC, ele já será parte do pacote. Perfeito. Eu também vou trazer uma questão que foi levantada durante o webinar, a respeito dos códigos de assunto, se eles vão ser transferidos para o solicita, se existe essa expectativa também, agora, junto com a nova norma, se os assuntos de ensaio clínicos que ainda não estão no solicita, vai ser migrado ou não? Sim, nós estamos trabalhando em paralelo com isso, com o pessoal da TI, e eu acredito que sim, os códigos de assunto, até a norma estar pronta para publicar, eu acredito que a gente já esteja pronto também para virar os códigos para novos. É o que não garante que a gente vá para o solicita já, porque, assim, nós estamos na fila já há algum tempo, esperando migrar os códigos, acho que a gente talvez seja, se não a única, uma das poucas áreas que ainda tem os códigos de assunto no ASP, mas nós estamos na fila para eles fazerem essa migração. Mas a TI também, envolvida com a questão da auditoria, da OMS também está com outra fila paralela, que são as prioridades da auditoria. Mas eu acredito que sim, até lá a gente vem já. Eu tenho só mais algumas dúvidas, uma delas já foi esclarecida a respeito do prazo de 90 dias, da parada, do block stop. Agora, voltando um pouquinho para o reliance, a gente queria entender porque, quando se trata da análise otimizada na norma, na parte de reliance, quando é por reliance, lá existem os documentos que são necessários para a análise otimizada por reliance. No caso de avaliação de risco do medicamento, não existem documentos adicionais. A gente queria saber se são os mesmos, se não existem documentos, só simplesmente por classificar como avaliação de risco, leve, moderada, enfim, se isso já vai automático. A gente queria entender se existem documentos adicionais também no caso da classificação de risco por medicamento. Ah, e da questão dos formulários também, porque hoje existe o anexo onde a gente preenche e geralmente os patrocinadores assinam, esse também vai ser atualizado. Vai aqui, né? O próprio formulário da análise simplificada, que hoje tem o anexo 1 da RDC 601, então eu imagino que vai haver um formulário a parte também. Sim. para a gente completar. Aí entra como um documento do código de assunto, no checklist, o formulário. Perfeito. Mas aí, no caso de análise otimizada por classificação de risco, teriam documentos adicionais também que a gente vai ter que incluir? Então, a nossa discussão inicial, e talvez isso até venha no formulário, por exemplo, mas aí, sonhando um pouco, porque junto com a história do FAEC que a gente pensou em criar uma interface externa para a empresa preencher campos determinados e tal, a gente também discutiu essa questão de que a empresa preenchesse o formulário, identificando, classificando o processo como de maior, mas, obviamente, por base nas informações que já demos, nas definições do que é um processo complexo, etc., que a própria empresa fizesse essa classificação. Isso seria no mundo ideal, que a gente estava pensando num processo eletrônico, fazer isso, mas é bem possível que a gente não consiga ter esse processo eletrônico até a norma. então, seguramente, terá um formulário para que a empresa, e talvez até no próprio formulário que nós comentamos ainda há pouco, que ela preenche hoje, que ela acrescente essa classificação de risco, enfim, quando for o caso, né? Porque quando se tratar de realize, não vai precisar, porque o realize não faz essa distinção de risco, né? Exato. Só no caso da otimização com base em experiência de uso. Certo. E até do Reliance, a gente tem visto com o IOCTR que algumas submissões e aprovações não constam a versão do protocolo, por exemplo, né? Nesses casos, a gente poderia apresentar uma justificativa porque hoje, se na aprovação a versão do protocolo do IMPD não consta na carta de aprovação de uma outra agência regulatória, a gente acaba enviando alguns documentos que suportam, né? Então, a carta de submissão, às vezes até uma declaração do patrocinador. No caso de não haver na carta de submissão e de aprovação a versão, que é o exemplo do IOCTR que a gente tem hoje, uma justificativa, uma declaração pode ser elaborada para a gente conseguir aplicar a análise otimizada por Reliance? Pode. Enquanto a gente não conseguir fazer esse termo de confidencialidade com as agências, pode. Assim, tem que ter a justificativa, a declaração, enfim, né? A pergunta que eu faço normalmente quando me perguntam isso é assim, porque aí a empresa fala, não, não tem nada, eles não emitem documento e tal. Eu pergunto assim, como você sabe que o seu processo foi aprovado, que você pode iniciar? falar, ah, não, então, mas aí tem na norma deles, tem um artigo tal, que fala, é isso, é que tem que colocar na justificativa. De acordo com o artigo, o FDA, ele não emite nenhum documento e etc., mas o estudo, inclusive, já foi iniciado e manda a cópia lá, sei lá, clinical trials, falando, já está recrutando, enfim, é a evidência, né? E a declaração, obviamente, quando nos trata, assim, quando não tem evidência que o protocolo é o mesmo, tem que haver a declaração de qualquer maneira. Certo. Ótimo. E uma última pergunta a respeito também da análise otimizada, dessa parte de reliance, é com relação às agências regulatórias. Hoje, existem algumas agências regulatórias que são permitidas, né? Na nova norma, e vocês informam que pode ser, atualizada, né? E essas agências hoje lá listadas são com base na experiência de vocês. No caso de uma nova agência ser incluída nessa lista, talvez uma sugestão de, ao invés de atualizar a norma, de repente, um documento um pouco mais rápido, um pouco mais fácil até, né? Porque existe todo um processo de consulta pública e tudo mais, contribuições, para daí, sim, publicar a nova RDC, de repente, atualizar um outro documento que seja um pouco mais rápido, mais fácil, é isso sim, existir essa possibilidade. Poderia ser um manual, alguma coisa assim, Um manual, exato. Eu acho que essa é uma ótima justificativa, até mesmo porque, assim, as diferentes áreas estão, como eu falei no início, Elas estão selecionando as agências que reconhecem com base nos critérios próprios, específicos e tal, né? No registro, tem BQM, tem OMS, tem, que já não se aplica para a gente, né? Então, de fato, eu acho que essa é uma ótima sugestão, é o que a gente pode pensar. E, de repente, até a própria diretoria, não é? As áreas que utilizam desse expediente, é criarem um documento comum, né? Que relacionem, que facilite também as atualizações. Para todas as áreas. E, etc. Ótimo. Muito obrigada. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Luciana da Novo Norsk. Eu queria só aproveitar um pouquinho para falar um pouquinho sobre a questão do risco e queria também só deixar, claro, eu assisti ao webinar, que eu achei maravilhosa. Só que eu queria entender um pouquinho com relação à matriz de risco, justamente para a gente entender essa questão de classificação. Isso vai ser dividido com público, né? Justamente para a gente poder ter alguma ideia um pouco maior de como foi, como a gente pode entrar nessa classificação. Então, por exemplo, nessa árvore decisória, né? Que leva a classificação do risco, a primeira. E com relação à categorização entre baixo, moderado, uma das partes que leva a classificação é o perfil de segurança conhecida. Aí eu queria entender, na verdade, o que vocês vão levar em consideração como perfil de risco conhecido, um DDCM que já foi aprovado, alguns dados de brochura, alguns dados de segurança que a gente consegue, enfim, de forma global. É isso. Nós estamos falando da otimização de análise com base em experiência de uso, né? Não é isso mesmo, né? Primeiro, assim, experiência de uso, nós estamos falando do medicamento já aprovado, e aí nós abrimos a possibilidade que esse medicamento seja aprovado não só no Brasil, mas em qualquer área, né? qualquer agência reconhecida, e aí são os reportes de segurança a depender do tempo que o medicamento tem de aprovado, já tem dado de farmacovigilância, enfim. Então, é esse o perfil de segurança que nós estamos falando. Aí, Cris, eu não sei se haveria a necessidade de algum documento adicional aí em relação a essa questão de segurança. Mas aí, enquanto você pensa, deixa eu responder aqui a a primeira questão, na verdade, que você fez com relação à matriz de risco, né? Então, a matriz de risco é algo que, por exemplo, a estratificação de risco a gente colocou na definição da norma, certo? O que nós consideramos maior, menor, risco moderado, alto, enfim, né? Essa é a questão do risco, a questão da avaliação de risco. A outra questão que nós estamos falando, que vamos decidir que prova avaliar com base em risco, essa que a gente está desenvolvendo a matriz para falar, bom, quando for para a população pediátrica, prova que é essencial analisar, não pode deixar de analisar, né? A nossa preocupação é que isso, de nos comprometermos em publicar, dar publicidade a isso, é que a gente não dê conta de fazer isso, dada a variabilidade e as situações que vão surgir, né? Que a matriz de risco, o consultor, ele fez alguns cruzamentos lá, criou um algoritmo falando assim, ó, quando for um fase 1, né? Força e Rilma, risco alto, e aí vem as outras, quando for aspirina, mas é para, sei lá, hepático, grave, então, ele fez esse algoritmo para nós, que ao final gera um número, né? E, então, nesse momento, vai nos servir para direcionar, assim, o que é mais importante, nós vamos ter que avaliar a brochura inteira ou vamos direto nas questões que... Então, eu diria para você que nesse momento a gente não pensa ainda publicar, mas não é nada que mais adiante, né? Porque ao longo do tempo nós vamos acumulando experiência, casos, situações, a ponto de a gente conseguir, né, ter isso e publicar sem problema nenhum. Aí, Cris, em relação ao que nós falamos, né? A questão do perfil de segurança, né? E nós estamos falando do medicamento já registrado, seja aqui ou lá fora, e a pergunta foi se precisaria de algum documento, alguma coisa específica em relação, comprovar-se uma evidência sobre o perfil de segurança. Já são as informações que já são submetidas no DDCM, a questão exatamente o que já está na brochura, o tempo de uso, os estudos que já foram realizados com o medicamento, mas realmente a matriz, ela traz um nível de detalhamento muito grande, uma complexidade bem elevada e a ideia é que ela consiga ir justamente categorizando e informando para a gente com relação aos perfis de segurança e para a gente poder realmente dar uma pontuação final, mas a ideia é que isso seja baseado no que já existe do medicamento e não documento adicional. Boa tarde, Vanessa da Servir. Com relação à questão de estudos de fase 4, vocês citaram na webinar que muitos dos estudos que foram peticionados não tinham vínculo com o DDCM já aplicados ou então não tinham vínculos com insumos ou produtos a serem importados e a gente queria esclarecer como que ficarão os estudos de fase 4 com relação ao que precisa ser notificado. A gente queria ouvir de vocês com um ponto de dúvida ainda na webinar para a gente. acho que essa questão, Cris, acho que a gente é... Bom, em relação à notificação no caso de segurança de eventos adversos, você está se referindo? Ah, de submissão. Bom, o que nós colocamos na norma foi, bom, primeiro, por essas razões que você citou que a gente percebeu que a maior parte dos estudos submetidos como se de fase 4 fossem não foram, não eram. bom, outra questão é que o mais importante talvez que a gente percebe na notificação hoje, para a notificação do fase 4, é o documento para importar eventualmente algum insumo. E se for só essa questão, aí tem a RTC 172, e a gente juntou com o procedimento que hoje já tem em relação à importação de insumos para estudos tecnológicos, científicos e tal, previstos na 172. Então, não haverá notificação para nós, mas haverá para lá, para 172, ou seja, vai enquadrar tudo na 172. Aí, assim, a questão dos fase 4, fase 4 mesmo, pós-mercado, a gente não recebeu nenhum nessa longa estrada da vida, não apareceu. Então, por isso, a gente, primeiro, nós estamos imaginando que não terá um impacto grande em relação a isso. E a questão de vincular o nome do BDCM é só uma questão mais que administrativa mesmo, não precisa ter um BDCM, vincula-se não tem... Olá, Luciana, da Interfarma. Para coletar uma percepção de vocês mesmo, existe a possibilidade de prorrogação das RDCs de Reliance? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu sei que já foi pedido duas vezes a prorrogação, vocês, inclusive, pediram com tempo maior, o pessoal da Roche e da BMS estavam lembrando, que foi negado pela Dicol, e eu sei que vocês estavam trabalhando para cumprir o prazo de maio, mas a norma é robusta, teve a questão do PL, inclusive, eu acho que vocês estavam tentando alinhar com o texto do PL, então, por isso, até seria justificável um novo pedido, esse é o ponto número um. Durante várias vezes foi citada a questão do GBT, então, a necessidade de revisar, inclusive, ter a norma de Reliance antes da auditoria do GBT, fazendo conexão com o que foi da auditoria interna da GGBIU, uma das recomendações para a área técnica é que eles publicassem a IEN, atualizassem a RDC, e aí virou uma IEN, a 289, eles cumpriram, então, eu acredito que para vocês deve ter vindo alguma coisa nesse sentido também, da auditoria interna, de que vocês precisariam revisar a norma de Reliance, mas ter um vácuo, acho que é pior do que ter uma prorrogação, e eu acho que essa prorrogação seria justificável nesse caso, até pelas questões de PL, não sei, isso eu queria coletar uma percepção de vocês como área técnica. Obrigado, Luciana. Assim, nossa percepção como área técnica, assim, é que ficou muito claro que não haveria essa possibilidade quando das discussões e tal, obviamente, de lá para cá ocorreu tudo isso que você citou, que talvez, né, possamos ter, né, situação nova, justificativa, um cenário diferente, né, mas, assim, a gente não sentiu disposição da diretoria em fazer prorrogação, né, daí até, assim, a gente ter que correr, né, nessa perspectiva, assim, de que, ah, não haverá prorrogação, então, né, traz para a norma e vamos, mas nada impede, né, de que vocês façam essa provocação, trazendo esses elementos aí, enfim, eu acho que, né, porque, assim, para a área técnica talvez não seja tão... Por questões de previsibilidade, transparência também, porque fazer, tem esse gap regulatório, norma retroativa, e aí o setor não sabe o que vai protocolar e se vai ser aceito, então fica um cenário bastante complicado. né, alguns desdobramentos aí, talvez a emenda saia pior que o soneto, né, às vezes de cancelar o processo, de entrar de novo e essa questão toda para poder, né, depender do tempo de filo e tal, mas, enfim, eu acho que é algo que pode ser... Tá bom? Bom, então, vamos lá direto para as questões de segurança, né, que eu acho que é só o que faltou, e aí, Adriane, é no artigo a partir de que capítulo aí. É que as questões de segurança, a gente passou meio correndo, né, no webinar, 57, o artigo 57, por favor, se vocês puderem avançar. um, três, opa, passou, opa, tá. Bom, então, aqui, além da organização, não, da reorganização que a gente fez, e tal, para ficar um pouco mais claro, eu, sim, eu, não sei se vocês gostariam já de adiantar algum ponto que, do webinar, de dúvida, e já quiserem adiantar e falar, ao invés de eu ir lendo aqui e tal, como vocês acharam. A gente anotou algumas das perguntas sobre a parte de segurança, porque acho que ficou um pouco atropelado, né, no webinar a gente já tinha passado o horário, mas uma das perguntas foi sobre as notificações de segurança dos estudos fase 4, né, como é que ficaria, e só para consolidar o entendimento, né, esses estudos vão seguir a 172 e a 406 de 2020, a RDC 406 que a gente vai com a vigilância, então, a COPEC não vai receber, as notificações, os outros estudos sem finalidade de registro, né, técnicos, científicos, as notificações vão ser realizadas somente para as instâncias éticas, como já é hoje em dia, também. As notificações na vigência de outras normas, sobretudo a 39 da 9, para a nova norma não vai mudar muito, a gente mudou apenas algumas questões de conceito mesmo para harmonizar com o CH, incluiu, harmonizou algumas coisas, incluiu alguns conceitos, mas continua sendo o mesmo sistema, mas em relação à 9, isso muda, né, porque a 9 prevê a notificação pelo Notivisa e essa notificação não vai ser feita, a 39, desculpa, a 39 prevê a notificação pelo Notivisa e essa notificação pelo Notivisa não vai mais ser feita, então as notificações serão feitas com base na nova norma mesmo, e aí só para reforçar, em relação à 9, não existe uma diferença, de como é feita, a notificação nem nada, em relação a 39 tem essa diferença de como é notificado, não tem mais o sistema. Deixa eu ver se tem mais alguma, acho que tem mais uma pergunta que foi feita. Alguém questionou também sobre a data de referência para o D.S.U., então se mudou, não mudou, na verdade a gente mudou também só a maneira como está escrito, porque a 9 prevê que é a BDCM pela Anvisa ou data determinada do desenvolvimento internacional, mudou no sentido, a gente adota essa data agora, com a nova norma, a data de desenvolvimento internacional, que é prevista no E2F, do ICH, que seria o birth date, não é? São? Acho que foram esses os pontos que foram questionados, não sei se alguém tem alguma outra questão de segurança. Eu acho que foi, se puder só passar os próximos aí, mas eu acho que o comitê, como eu falei, passou a ser desejado, o resto é procedimento, de quem quer a responsabilidade, pode passar, notificação deve ser enviada individualmente também, já é um alinhamento com o ICH, ou o E2A. Aqui, só reforçando também, acho que não tem para harmonizar, os prazos não houve alteração, não é? Acho que é isso. mais alguma questão, dúvida? Não? Bom, então, ah, tem uma, Liz. É, Liz, da Johnson & Johnson. Na verdade, não é nem sobre essa, mas talvez o futuro, né, já antecipando aqui. de manhã você comentou de outros guias do ICH que vocês próprios estão fazendo parte, e logo no começo a gente restringe a um guia. Vocês entendem que para futuro isso vai estar tudo contemplado? Todos esses outros guias, seja de gestante, preferência dos participantes, enfim, que está rolando ali no ICH, vai estar contemplado aqui nessa? É uma boa pergunta essa, porque antes, no texto inicial, a gente tinha, havendo guias do ICH, esses devem ser seguidos, é alguma coisa nesse sentido, né? Mais amplo. Mas aí acabou que a gente foi colocando os guias específicos, ó, seguir o E2A, o E6, seguir, etc, que ao final ficou meio redundante, mas com essa sua fala aí, eu acho que vale a pena a gente, né, dizer, os demais guias, havendo outros guias, deverão ser seguidos, complementares, ou associados, porque ao final todos eles vão precisar ser seguidos, né, então acho que vale a gente, é uma boa sugestão essa. E na verdade agora uma outra questão, até pensando em TI, sistemas, né, toda a questão de volume de trabalho que cada vez vai ser mais crescente, né, a gente melhorando os prazos do Brasil, a gente acredita que vai ser mais atrativo para mais estudos para o Brasil e outros desenhos e mesmo para indústrias locais de desenvolvimento nacional, é, em outro fórum, tá, aqui mesmo da casa, foi trazido pelo pessoal de autorização de funcionamento, toda uma análise de dossiê via robô, achei o máximo aquilo, algum grupo de trabalho, alguma coisa que possa ser consequência aqui para a COPEC, não sei, em curto prazo. Eu achei o máximo que eles falaram, a gente faz uma pergunta, o chat, o chat Anvisa responde. Pessoal, privilegiado, vocês, pessoal, você passa o nome, esse pessoal. Pois é, tem inteligência artificial, a gente ouve, não, o FDA está fazendo inteligência artificial, quando é que vocês vão começar a fazer e tal, olha que ainda há pouco que eu falei, nós estamos na fila para poder migrar os códigos de assunto para o solicita, nós precisamos de uma interface externa para o setor e tal, preencher algumas coisas. Assim, eu acho que é algo inevitável a gente avançar com todas essas, essa transformação tecnológica, mas é que o cenário nesse momento também é um pouquinho diferente por conta da auditoria. Nós criamos demandas extra e toda a casa criou demanda extra para a TI, que são as demandas específicas da auditoria. Então, a gente tem lá, eles estão desenvolvendo um painel de inspeções, que já está praticamente pronto, que é muito semelhante àquele que tem de inspeções de BPC, que é semelhante ao de BPF, que brevemente a gente, eles estão desenvolvendo isso, estão desenvolvendo mais, tem mais duas demandas também do GBT, justamente, sim, de, de, otimizar, não, de, criar instrumentos mais, né, mais fáceis, enfim, tecnológicos para a gente diminuir um pouco a carga administrativa e etc., que eles estão fazendo. Então, nesse momento, eu acho que a gente não vai, né, chegar nesse ponto, nesse patamar da turma da AFI, mas eu acredito que muito em breve a gente também tenha que migrar para tudo isso aí. Esperamos que sim. Uma última dúvida que me surgiu é da visão da COPEC para novas previsões de inspeções e auditorias de ECP e regulatórias, né, acho que eu já sei a resposta, mas eu queria um pouco da previsão de vocês para isso. Realização de inspeções de boas práticas, né? Isso, boas práticas clínicas tanto nas empresas quanto nos centros e inspeções regulatórias também. Então, na norma nós estamos prevendo auditorias e as próprias inspeções e que esses processos autorizados com base em relice, análise otimizada e tal, que isso passa a ser um critério também ou liberado por decurso, né, por razões óbvias. A realização de inspeções de BPC também é um requisito do GBT da OMS, né, e assim, imagina que a equipe toda, né, tem mais alguns ali, então essa equipe está se dividindo para fazer as inspeções, ano passado foram nove inspeções de BPC, né, esse ano já tem um planejamento também para fazer, ou seja, nós vamos fazer e que é algo que a gente pretende, né, com essa, assim, tudo o que a gente está fazendo, tem feito, está fazendo, é justamente para que a gente consiga ter um pouco mais de tempo e espaço para poder atuar um pouco mais no pós, pós-anuência, né, nas inspeções, nas auditorias, enfim, então todo esse trabalho é para isso, então, assim, vai acontecer sim, nós estamos fazendo, nós precisamos do apoio de outras áreas, que obviamente nós não temos pernas para isso, então outras áreas cederam, né, estão cedendo o pessoal com experiência, enfim, para compor as nossas equipes, alguns, né, treinando, enfim, e nós já temos um plano para 2024, 2024. então, acho que finalizamos, então, bom, foi ótimo, agradeço a todos pela paciência, né, por ter ficado resistido até esse momento, a gente continua à disposição, caso entendam que precise fazer alguma discussão pontual, enfim, nós vamos publicar o nosso relatório, Luciana, e aí, talvez lá também tenha mais algum subsídio para, é, naquele relatório que vocês já conhecem, então, a gente está trazendo, inclusive, mais informações das inspeções, achados e tal, né, então, vai estar um pouquinho mais recheado e esperamos que vocês, né, contribuam a partir de hoje, né, já estão abertas as contribuições e a gente vai se falando aí por todos os meios que vocês já conhecem, tá? Muito obrigado, bom retorno para quem vai voltar para casa hoje. Obrigado, Rosana também, pelo apoio de todos, e as meninas aqui também, a Copete, que está aí, todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.